TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite, senhoras e senhores, que estão aqui presentes, e também a população de Natal e do Rio Grande do Norte, e onde mais a TV Câmara possa chegar, porque as nossas sessões são transmitidas em canal aberto, mas também elas ficam disponíveis no canal YouTube, então é uma rede mundial, acaba que nós alcançamos muitas fronteiras que nós sequer temos conhecimento. Nós estamos iniciando, neste momento, mais uma audiência pública, e hoje eu diria que foi um dia muito pesado, porque nós fizemos uma audiência pública pela manhã, que discutiu a questão da crise política, na sequência a audiência terminou uma hora, às duas horas começou a sessão ordinária, terminou às 18, começou a sessão especial, que terminou agora, pouco tempo, cinco minutos, e estamos começando mais uma audiência pública. Com certeza eu vou chegar em casa bem cansadinho, mas estamos cumprindo com o nosso papel de empregado do povo. Eu tenho a satisfação de discutir um tema que é muito caro para o povo de Natal, para a cultura, para a função social, que é o tema do Hotel Internacional dos Reis Magos. Então, o nosso objetivo hoje aqui é, juntos, são várias organizações que estão convidadas e que já estão presentes, juntos discutirmos este tema, que tem tomado conta da imprensa, e algumas notícias que saem não são muito condizentes com a realidade, e a audiência, com certeza, pretende cumprir este papel de melhor expor a situação, a real situação do Hotel Internacional dos Reis Magos, todos os trâmites que têm acontecido até o presente momento, as lutas, os desafios, e tentarmos aqui, como objetivo central, apontar rumos para aquele prédio que se encontra encravado aqui em Natal, que tem cumprido um papel importante, que cumpriu durante muito tempo, abrigou as principais autoridades, chefes de Estado, artistas, pessoas famosas, e que se encontra parado, fechado, sem cumprir o seu papel social, salvo engano, acho que 22 anos, o que eu estava vendo, teve um período aí de 5, 7 anos, 7 anos, depois mais 15, acho que é 22 anos, se eu não estiver enganado, que está naquela situação. Devo dizer que solicitei à Secretaria de Tributação que me informasse acerca dos tributos da empresa do EOTES Pernambuco S.A., que é a empresa responsável pelo Hotel Internacional Esmagos, pedi o detalhamento dos últimos 10 anos, e a CEMUT, a Secretaria Municipal de Tributação, que eu quero parabenizar, não me mandou dos últimos 10 anos, mas me mandou desde 1994. Então, eu não sou bom de conta, mas 17, 23 anos, não é? É isso? 94? Olha como eu estou bom de conta, viu? Eu passei em matemática. Então, me mandou desde 1994, onde tem todo um espelho aqui, um demonstrativo que mostra os débitos todos, os parcelamentos, os parcelamentos que foram pagos, os parcelamentos que não foram pagos. Eu recebi agora, então, não tive condição de fazer um estudo detalhado. Mas aqui está, com todas as datas, os processos judiciais, enfim. E mostra, segundo esse levantamento, mostra um débito de 330.713,45 reais. Então, já vou dizer que está à disposição aqui, as organizações que quiserem, a gente pode providenciar uma cópia e fazer a entrega ou em papel ou em meio eletrônico, que, inclusive, acho melhor que as nossas árvores agradecem. Quero, então, convidar a compor esta mesa a senhora Patrícia Luz de Macedo, que representa, neste momento, como presidente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. Aplausos também convidamos, representando o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Paulo Nobre. Também convidamos, representando a FUNCART, que assume hoje o Departamento de Patrimônio da FUNCART, o senhor Hélio de Oliveira. Também convidamos, representando os moradores e amigos da Praia do Meio, não sei por que o Pantaneio está na minha cabeça, a Associação dos Moradores e Amigos da Praia do Meio, a AMAPEM, o professor Francisco Rodrigues. Ele está concedendo a entrevista neste momento, aqui ao lado, já está feito o convite, peço que avise quando ele entrar, já vim aqui direto para a mesa, com os nossos agradecimentos. convidamos também pela direção do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas, o senhor Finícius Galindo. convidamos também, representando o IAFAC, que eu disse aqui em Ófica, não consigo decorar essa nomenclatura, o nosso querido, eu posso chamar? Cobra. É, você. Assim fica mais fácil, Cobra. Não adianta inventar nome para você, porque esse é o seu nome mesmo. Cobra, que tem sido um militante muito aguerrido na defesa intransigente do Hotel Reis Magos. Convidamos também, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, doutor Fabrício Amorim. Por fim, por fim, podemos encostar um pouco mais aqui, acho que todo mundo usou a rexona hoje, e eu fazendo a propaganda aqui. representando o excelentíssimo senhor prefeito de Natal, representando o secretário adjunto da CEMURB, Daniel Nicolau. Obrigado. Então, dos que nós convidamos, ficou faltando somente a OAB se fazer presente. Então, eu quero dar um início, dar início a essa discussão, eu queria combinar aqui com todos e todas. Ainda bem, ainda bem que a professora salvou aqui a mesa. se não ser só marmanjo. Combinar quem gostaria de começar, não combinei nada, e também a gente marcar um tempo para a gente não se estender tanto e não acabar ficando cansativo. Nós temos, deixa eu me contar, dois, quatro, sete, oito, nove comigo. Deixa eu ver, vamos me ajudar aqui a fazer conta? Dez minutos dá uma hora e vinte minutos, é pouco ou muito? É razoável? Porque acaba que um vai completando, se for só para uma pessoa fazer, então tem que ter muito tempo, mas eu acho que um vai complementando o tópico do outro, e quando for falar, já foi contemplado, já não fala mais, acho que dá para a gente fazer uma síntese aí, eu que estou acostumado a fazer horário eleitoral em dez segundos, então, e eu consigo dizer um monte de coisa, então, cobra, dá para fazer em dez minutos, não é? Então, vamos dar início, e aí depois a gente passa aqui para o plenário, as pessoas que quiserem falar, já faz inscrição com as meninas que estão aqui com as pranchetas, e a gente vai abrir aqui ao público que desejar fazer a sua fala. Queremos registrar a presença do vereador Preta Quino, o vereador Preto conseguiu ainda descer, tomar água e voltar, e eu ainda estou sem a água, viu? Preta Quino, tirei direto aqui. Quero dizer que estou feliz por estar vendo aqui à minha frente uma pessoa que eu tenho muita estima e apreço e amizade e admiração, que é minha jornalista de coração, viu, João Vitor, não fique com ciúme, certo? Ele já disse que está bom. Lívia, é dele também, Lívia Cavalcante, que nos dá essa honra de estar aqui. Muito obrigado, Lívia, por sua presença, viu? Nos honra muito. João Vitor já não ficou enciumado, então está tudo tranquilo. Então, quem é que... A comunidade, é isso? Pode ser a comunidade? Então, a fala da comunidade. Pode falar daqui, mas é bom lá no tribuna, porque está meio apertadinho aqui, não é? Vamos combinar, quando eu fizer a primeira batida no sininho aqui, falta três minutos. Aí, quando eu bater novamente, só falta uma. Combinado? Aí, depois eu peço para concluir. Está entendido aqui, todo mundo? A primeira batida, falta três, para a gente ir processando. A segunda batida, só falta um. Por não? Boa noite, senhor presidente da mesa, convidados, para a mesa e convidados da plateia. Eu sou Francisco Rodrigues, sou médico, psiquiatra, trabalho no Hospital Universitário North Lopes, localizado na Praia do Meio, quase vizinho ao Hotel Reis Magos, só divido uma rua, a Rua do Motor. E nós, da universidade, começamos iniciando um projeto chamado Foco de Luz, que tem o objetivo, do qual sou coordenador, que tem o objetivo de colaborar com a comunidade no sentido de ajudar naquelas suas dificuldades. E a Praia do Meio tem muita dificuldade na área de drogas, prostituição, trabalho, violência, crimes, como quase todos os bairros de Natal, como Natal todo, não é uma exceção. Mas a Praia do Meio é o nosso foco hoje aqui nesta audiência. Então, esse nosso projeto teve essa ideia de fazer isso colocando o nosso potencial universitário na ajuda à comunidade, tanto na área da saúde, como a nossa vocação, como em outras áreas que se façam necessárias, inclusive agregando pessoas da universidade e fora da universidade, da Praia do Meio e fora da Praia do Meio para colaborar com esse esforço para beneficiar a nossa comunidade. E, no decorrer desses nossos trabalhos, nós achamos conveniente com os moradores que estavam junto conosco, junto com o projeto, que nós reativássemos uma associação de moradores que teria o sentido de ser o braço forte do projeto dentro da comunidade. E nós estamos agora finalizando a criação dessa associação que tem o nome de Associação Cristã de Moradores e Amigos da Praia do Meio. Então, esta associação está criada, tem uma direção formada, estamos aqui com o paeiro Paulo Henrique, que é o presidente da associação, temos aqui Nivaldo, que está aqui presente, sempre o nosso aliado nos diversos trabalhos, faz parte da direção, Alcenia, Ana Paula, estão conosco aqui, e mais algumas pessoas que eu não estou conseguindo ver, que estou sem óculos hoje. Mas, enfim, a associação está sempre trabalhando na comunidade com esse objetivo e o Hotel Reis Magos é uma espécie de ícone das nossas dificuldades. E, ao mesmo tempo, do nosso potencial, nosso potencial turístico, inclusive. Todos sabem que o Hotel Reis Magos foi a primeira construção em Natal voltada para o turismo, de impacto, colocando o nome da cidade no nome do próprio hotel, o Reis Magos, que sinaliza a questão da nossa cidade, cidade de Natal, Natal de Jesus, e o Reis Magos que está ali, associado ao forte dos Reis Magos, naquela dobradinha. E é de muito carinho que essa instituição, o Hotel Reis Magos, ressuscite para a vida da nossa comunidade. Agora, como fazer essa ressuscitação? No caso de Jesus, foi mais fácil. Três dias ele estava ressuscitado. Mas, no caso do hotel, a coisa é meio complicada. Porque existem forças que querem uma forma de ressuscitar, outra de outra maneira. E o que é que a comunidade pretende? O que é que a comunidade deseja? Com relação a essa questão. Nós estamos sempre fazendo reuniões quinzenais neste ano. No ano anterior, fazia reuniões semanais. Estamos agora com reuniões quinzenais. Na segunda, quarta-feira, e na última quarta-feira de cada mês. Então, hoje, nossa reunião, que é a última quarta-feira do mês, hoje, nossa reunião está sendo aqui, na Câmara, com esse convite que foi feito para nós estarmos debatendo nessa questão. Nós temos essa preocupação. E também ver a questão dos eventos dentro da comunidade, e vou comunicar para vocês, no próximo dia 1º de julho, sábado, nós estamos também fazendo a nossa festa junina ao lado do Hotel Reis Magos, inclusive com o apoio do Hotel Reis Magos, já que o poder público não pôde nos dar banheiros químicos, o hotel nos forneceu um banheiro que está ainda funcionando por lá, para fazermos esse apoio à nossa festa, e do qual eu convido todos os senhores para estar presentes neste dia, sábado, dia 1º de julho, ao lado do Hotel Reis Magos, que nós iremos fazer um São João, uma festa junina, assim, muito focado na questão cristã, deixando de lado um pouco a questão mundana, que a gente vê que contamina muito o sentido cristão das festas juninas. mas, enfim, o que é que a comunidade pensa a respeito do Hotel Reis Magos? Eu acho que esse aqui é o foco do que nós queremos colocar aqui para os senhores. Então, nossa preocupação é que esse hotel volte a funcionar com todo o seu brilhantismo de outrora, encantando a cidade e aos visitantes que chegam nessa cidade. Claro, existem problemas, porque o hotel está com dívida, está com isso, está com aquilo, mas a nossa intenção é que seja recuperado aquele prédio, mantendo a sua estrutura histórica, que é um valor assim que nós consideramos muito importante e que o dinheiro não pode comprar. Então, nenhum dos, das pessoas, dos empresários que querem investir em Natal de alguma forma, eles podem comprar um valor histórico. não tem como fazer isso. E o Hotel Reis Marcos já está lá com esse valor nas suas mãos, nas suas portas. É só manter essa estrutura. O que nós estamos preocupados é que se essa briga, essa complicação, esse vai e vem se prolongar muito tempo, as nossas gerações vão desaparecendo uma ou outra, daqui a pouco o hotel desaba por si mesmo porque não tem mais recurso nenhum. Então, acho que essa finalidade dessa audiência hoje aqui é para fortalecer essa ideia de que nós, povo e agentes públicos tenham essa compreensão da necessidade e da urgência em fazer isso acontecer, de recuperar aquele prédio do Hotel Reis Magos, mantendo a sua estrutura histórica para que não se perca isso nas suas demandas tanto gerenciais do poder público quanto do poder privado. então, que essa questão fique bem clara que nós moradores estamos com essa sinalização, queremos que o hotel funcione de forma plena, que assim, se o poder público tem condições de fazer todo esse trabalho acontecer e ele gerir esse serviço, esse hotel, essa instituição, colocando lá dentro todo um aparato que vai favorecer o trabalho dos nossos moradores, que isso aí é muito importante para a gente, nós queremos oferecer, sim, um referencial histórico para a cidade, para o país, para o mundo, mas estamos preocupados também com relação aos nossos moradores que estão ali vivendo com dificuldades de sobrevivência, sem trabalho, inclusive, e esse hotel, essa revitalização vai trazer um alento para essas pessoas, para esses nossos moradores. Então, a nossa posição, junto com os colegas que estão aqui, é para fortalecer essa posição e nós tentarmos fazer com que o hotel Reis Magos se revitalize e volte a funcionar com todo o seu aparato, mantendo as suas características de mostrar à cidade e ao mundo que aqui tem um histórico de uma cidade dirigida para Jesus, dirigida para o mestre, que tem o nome de Natal e que tem o hotel Reis Magos que sinaliza esse nascimento. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento aqui e ficamos também dispostos a colaborar no decorrer dos trabalhos, se assim for necessário, e os meus colegas estão aqui também presentes, então também podem dar qualquer colaboração se for necessário nessa situação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Francisco Rodrigues. Quero convidar agora, representando o Departamento de Arquitetura da UFRN, professor Paulo Nobre. Enquanto ele chega à tribuna, quero anunciar a presença também de Ana Paula Oliveira, da Associação dos Moradores Amigos da Praia do Meio, Rosa Maria Pinheiro, de Oliveira, conselheira do Conselho de Arquitetura de Urbanismo do Rio Grande do Norte, acho que é Augusto Silva dos Santos, uma letra de médico aqui, do bairro de Brasília Teimosa, Fernando Luiz da Costa, que é presidente do Conselho do bairro de Brasília Teimosa, inclusive trabalhou no hotel, está conosco aqui nos dando essa satisfação da presença, também Gaspar Roberto Alexandre Gomes, diretor do Conselho Comunitário de Brasília Teimosa. Na sequência, nós vamos anunciando as demais presenças. com a palavra para o professor Paulo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o vereador Sandro Pimentel por essa excelente iniciativa, dizer que aqui represento o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem em mãos uma nota de esclarecimento que foi redigida por uma comissão de professores e tem acompanhado o caso do Hotel Internacional Reis Magos desde o seu início, desde o início dessa polêmica. Eu não faço parte dessa comissão, mas aqui os represento, represento os meus colegas, assinam a nota o professor doutor Jorge Alexandre Ferreira Dantas, o professor doutor José Cleuton do Nascimento e a professora doutora Giovanna Paiva de Oliveira. Meus colegas ainda estão em atividades docentes, estamos todos, acabando o semestre, porém, fui incumbido de aqui representá-los. É uma nota um pouco extensa que nós vamos publicizar através do site do Conselho de Arquitetura, não é, Patrícia? Então, eu não vou ler textualmente. Na verdade, me pediram, me deram uma aula para dar aqui, uma aula com imagens, mas eu acho que não é o momento e também não temos tempo para isso. Então, eu vou destacar apenas alguns elementos dessa nota. Ela começa assim, ela é intitulada Nota de Esclarecimento acerca das mais recentes notícias veiculadas na mídia sobre o caso do Hotel Internacional Reis Magos. E antes das novas e incompletas notícias acerca do imbróglio que cerca o Hotel Internacional Reis Magos, a comissão de professores que representam o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abaixo assinados, julga necessário delinear alguns esclarecimentos e reafirmar fatos e questões importantes sobre o assunto apresentados a seguir. Então, a partir daqui, eu vou fazer um resumo ponto a ponto. Então, o primeiro ponto destacado é que a discussão toda que envolve o hotel pauta-se no desejo de uma cidade sustentável, uma cidade ambientalmente sustentável. Não é só a questão do patrimônio ou da preservação pela preservação estética de um cenário ao modelo que se faz em alguns lugares do mundo. Mas a preocupação vai além, vai a preocupação da sobrevivência da comunidade, da Praia do Meio, e sempre envolvendo os moradores, procurando, na medida do possível, envolver as associações aqui presentes e os moradores da cidade de uma forma geral. Então, a preocupação não é apenas com o edifício em si, mas com o edifício, como um polo gerador de várias outras ações necessárias para aquela área ali, para a cidade como um todo. A nota fala, em seguida, sobre a questão do tombamento, que é um instrumento controverso e muito discutido. O tombamento em si, nos seus primórdios, era tido como algo que preserva, que congela aquele bem ou aquela área de uma cidade. Mas não é mais assim que se entende. O tombamento, ele está para além dessa preservação rigorosa. É uma preservação, obviamente, mas ela permite acréscimos, permite adaptações. e, como exemplo, nós falamos, por exemplo, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR. É um museu que foi inserido num prédio tombado, num prédio neoclássico, mas que foi feito um anexo de arquitetura contemporânea e integrado os dois edifícios através de um elemento de cobertura com materiais totalmente adaptados à nossa época e com materiais contemporâneos. Então, o tombamento não significa um engessamento daquele bem. Ele permite alterações, adaptações diversas. Outro exemplo é a caixa d'água de Olinda, que é um prédio modernista localizado no centro histórico de Olinda, no Alto da Sé, que foi tombado e depois recebeu acréscimos como uma estrutura metálica que hoje permite que se suba, que se tenha acesso a um mirante implantado na cobertura do edifício que se tornou um ponto turístico a mais, uma atração a mais para aquela área. Então, são exemplos só para dizer que o tombamento não vai engessar nada, pelo contrário, ele permite, ele se modernizou ao longo do tempo. A estrutura do hotel, a estrutura que estamos falando das plantas dos pavimentos, elas são flexíveis também, porque essa é uma característica da arquitetura modernista, ou seja, as paredes são independentes da estrutura, dos pilares, das vigas. Poderia-se retirar todas as paredes e, então, adaptá-lo a vãos maiores ou menores, de acordo com a necessidade de um futuro uso para aquele prédio. Então, ele, pela sua própria concepção estrutural, permite adaptações diversas, não só por fora como internamente. Vale destacar também que o hotel é um marco, sim, para a cidade, ao contrário do que é muitas vezes dito na mídia. Ele é um marco porque ele é um ponto de lançamento do turismo no Rio Grande do Norte, a partir dos anos de 1960, faz parte de todo um programa que visava adotar as capitais brasileiras para o turismo. Então, ele é um marco nesse sentido e é um marco arquitetônico, sim, arquitetônico não só para a cidade natal, mas para o Nordeste e para o país, como foi reconhecido pelo próprio IPHAN nacional em pareceres que foram elaborados antes dessa atual gestão. O hotel já conta com um tombamento estadual, então, essa foi uma das razões que o IPHAN nacional desistiu, digamos assim, do tombamento a nível nacional, porque o bem já estava tombado pelo Estado. Outra questão levantada por essa nota significa sobre a excepcionalidade do bem. Então, não cabe dizer que o hotel é um bem excepcional, mas, em função da destruição do patrimônio modernista na nossa cidade, de uma forma geral, então, basta-se andar por Petrópolis e Tirol e as áreas mais antigas, aquelas áreas que foram edificadas nos anos 40, 50 e 60, para se perceber que se perdeu grande parte do patrimônio modernista da cidade. Então, não significa mais procurar bens excepcionais, mas é preciso preservar tudo que está ao nosso alcance, em relação à arquitetura moderna, especificamente. Outra questão é o tombamento, por exemplo, um exemplo do que estou falando é o tombamento do centro da cidade natal. Toda, uma grande parte da cidade alta e da ribeira foram tombados pelo IFAM, tombado em caráter definitivo, então, não significa que aquela área é uma área excepcional, mas é uma forma de mostrar a diversidade das cidades brasileiras. que convivem com bens do século XIX, do século XX, agora com bens do século XXI. Então, essas são as novas ideias sobre a preservação. A discussão busca também inserir outros, não ficar restrita aos experts, aos profissionais, ao meio acadêmico, mas buscou envolver a comunidade como um todo. Por exemplo, o movimento Resiste, que fez várias ações, aqui presente Alan, que era aluno na época, esteve à frente do movimento Resiste, e hoje é profissional e continua na luta. Mas, a gente teria várias fotos para mostrar, mas foi um movimento que abrangeu a comunidade como um todo. Então, você vê famílias inteiras, não só a comunidade da Praia do Meio, mas pessoas da cidade inteira que ali estavam buscando, envolvidas nesse ato de preservação. Eu gostaria de ler uma frase aqui. Gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade de se discutir a destinação desse bem, levando-se em consideração que o mesmo está legalmente protegido em nível estadual, que foi considerado pelo IPHAN nacional como fator decisivo pelo qual se considerou desnecessário um outro nível de tombamento para a proteção do bem. Eu gostaria só de finalizar ainda falando das ações, por exemplo, que o IFRN tem feito em prédios que foram, que estavam abandonados, como, por exemplo, a Rotunda da Ribeira, que esteve por anos esquecido e hoje está recuperado, o museu que conta a história da ferrovia no Rio Grande do Norte, e também o IPHAN, o campo central, ali na Rio Branco, que era outro prédio que estava destruído. Então, esses exemplos mostram a versatilidade que pode se dar a essas estruturas que aparentemente estão deterioradas, estão abandonadas e que não servem mais. Outra questão importante, só para finalizar, é que, muitas vezes, a mídia também veicula informações incorretas, como, por exemplo, que o edifício se tornou abrigo de marginais, pontos de consumo de drogas, e isso, flagrantemente, não é verdade. Basta uma passada rápida pelo local para se ver que ele tem vigia, tem cachorro, inclusive, e não é bem assim que as coisas acontecem. Então, encerro aqui a minha fala. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu acho que ficou mais ou menos evidente, e aí os outros que vão falar, é bom que reforçam, porque o que mais a imprensa tem divulgado, além disso, professor, é também de que o Ministério Público, a Justiça, sei lá, já disse que pode derrubar. Isso é o que a imprensa divulga. Então, é importante que a gente comece a dar mais base, inclusive, a essas falácias que são colocadas aí e acabam sendo tornadas como verdade. Vou convidar o representante do prefeito, representante da prefeitura aqui, secretária de junto da CEMURB, Daniel Nicolau, e, eu leio aqui, enquanto ele vai chegando ali, também a presença de mais algumas pessoas, Maria Helena de Araújo, do CDC, é isso? Andresa Duarte, do gabinete do vereador Paulinho Freire, estudante de arquitetura, e era Maria da Silva, do gabinete do vereador Paulinho Freire, é... Liliane? Calafange, é isso? Girane? Girane Calafange, da FUNCART, Departamento de Patrimônio Cultural, e a Hélio de Oliveira, da FUNCART. depois eu sigo informando aqui mais presenças, tá? Então, o representante da prefeitura, Daniel, que, inclusive, é secretária de junto da CEMURB. Boa noite a todos. Saúdo a mesa na figura do vereador Sandro. Saúdo os demais colegas que estão compondo a mesa e a plenária, tem vários rostos conhecidos aqui, de várias batalhas já, em prol da nossa cidade, não só em aspectos urbanísticos, como ambientais também, nos mais variados fóruns. Esse tema trazido essa noite, ele é um tema bastante importante, porque, apesar de nós estarmos falando de uma edificação ou de uma ambiência específica, ele, na verdade, começa a traduzir toda uma política do que a gente pensa para esse tipo de patrimônio. não só o patrimônio histórico edificado, mas também o nosso patrimônio natural, como há algum tempo atrás foi tombado, por exemplo, o Morro do Careca, com paisagem notável. São áreas da cidade onde, a princípio, se identifica um simbolismo que, muitas vezes, precisa ser preservado. O papel, hoje, da prefeitura, em especial, da CEMURB, ele é muito importante, porque, através dos atos da CEMURB, não só de planejamento, mas na fiscalização e no licenciamento, por exemplo, nós intervimos diretamente no desenvolvimento e no desenrolar de todas as atividades urbanas, desde as econômicas, as culturais, as sociais, e vejam que à prefeitura cabe uma responsabilidade muito grande, principalmente porque o aspecto específico que estamos discutindo hoje é o que fazer com o Hotel Resmagos. Sendo bem simplista, cabe a CEMURB emitir, por exemplo, um alvará de demolição. É a instância a quem é pedida, a quem é solicitado esse documento. E vejam que isso ajusta, a prefeitura fica na hora de discutir essas questões. Estamos tomando todo o cuidado possível no tramitar desse processo. Tivemos uma intervenção judicial onde o processo aguardou o pronunciamento do IPHAN. O pronunciamento do IPHAN foi no sentido que o professor Paulo já explicou. A nós, na prefeitura, ainda não havia chegado a informação de que havia um tombamento estadual pela Fundação José Augusto, mas, de toda forma, já tínhamos juntado ao processo correspondências recentes após a recomendação da Procuradoria também para a gente instruir bem os processos e consultar a FUNCART e consultar a Fundação. Para quê? Para saber se aquele imóvel é tombado, porque, a partir desse momento, é que nós vamos começar a traçar o que é possível se fazer nele. Por exemplo, imóveis tombados não são passíveis de alvará de demolição. Então, na hora em que esse documento é juntado no processo, esse processo é arquivado, é informado ao interessado, isso de qualquer edificação, é informado ao interessado que ele não vai poder demolir aquele hotel. Então, ele vai ter que reformular as intenções que ele tenha para aquela edificação e, a partir daí, pensar em novas possibilidades. Uma discussão que nós já tivemos internamente, já começamos a pensar, é a possibilidade, por exemplo, de fazer algumas pequenas operações na área, porque aquele terreno e essa edificação em específico, ela possibilita intervenções como foi colocada aqui, que permite dar àquela população, àquela comunidade, na área de influência direta, uma outra dinâmica. Aproveitar esse momento de crise para fazer uma construção diferenciada e criativa a partir de um problema, entre aspas, é muito importante. E, na hora em que nós temos, por exemplo, uma ex, uma área especial de interesse social ali muito próxima, ou, na verdade, mais de uma, trata-se de uma situação ainda mais importante de ser bem pensada para que essas comunidades possam também ser beneficiadas pelo empreendimento que venha a ser desenvolvido, pela atividade que venha a ser desenvolvida, independente do que se imagina num primeiro momento. Mas pensar em como, de repente, absorver aquelas comunidades, que tipo de trabalho, que tipo de monitoramento social, urbanístico e ambiental se pode ser feito, até para servir como um exemplo para outras edificações, porque nós não temos só essa. Nós temos uma carteira de edificações tombadas que todas elas fatalmente passarão por alguma discussão. Há pouco tempo, tivemos a discussão na casa ali da Nilo Peçanha, que foi demolida também num fim de semana e houve todo o questionamento e aí o que a gente faz com o patrimônio. Então, no momento em que, por exemplo, começamos a rediscutir um plano diretor que não necessariamente iremos discutir especificamente um capítulo de patrimônio histórico, por exemplo, mas é preciso, nesse momento, se criar embasamentos para legislações correlatas que possam dar clareza a um empreendedor, que possam dar clareza para nós, que estamos aqui interessados na cidade, em discutir como desenvolver bem a cidade e, dentro dessa dinâmica, imaginar que uma edificação e a atividade que está nela, um é o corpo e a outra seria a vida que vai habitar aquela edificação e aquele entorno, elas interferem diretamente na área próxima e interferem bastante na nossa vida. Não pode deixar de considerar que essa edificação, por exemplo, está em um dos corredores turísticos mais importantes da região metropolitana. De Natal nem se fala. E é difícil pensar naquele trecho da orla sem imaginar, sem trazer ao imaginário o Hotel Reis Magos, aquela sinuosidade, aquela paisagem que já está ali montada. Então, a prefeitura, na verdade, ela tem essa preocupação, temos, dentro da nossa estrutura, uma fundação específica para avaliar essas situações de patrimônio histórico, de patrimônio cultural, artístico. Na CEMURB, nós temos uma divisão entre o planejamento, que é o que vamos pensar do que vai ser a cidade, como o que está acontecendo, o que aconteceu, quais foram as consequências, onde acertamos e onde erramos para melhorar para frente. E temos um setor mais pragmático, que é o do licenciamento. Nesse caso específico, como já falado, se em existindo um tombamento, é bem tranquilo de a gente finalizar o processo. Para os técnicos, até, é um certo alívio. Para o empreendedor, num primeiro momento, seria uma notícia ruim, mas, como já comentei, aquela pessoa que tiver criatividade, ela consegue dar um bom uso para uma edificação. Fazendo uma parceria com o poder público, através de possíveis operações urbanas, por exemplo, a gente consegue dar uma dinâmica diferenciada para aquela área. E fóruns como esse são os fóruns adequados, onde tem pessoas capacitadas tecnicamente, onde tem a comunidade que está aqui para contribuir, e a gente pega e junta essas ideias todas para criar a melhor solução para essa questão do hotel e do seu entorno. Obrigado. Obrigado, secretário Daniel, representando aqui a prefeitura. Eu confesso que fiquei bastante satisfeito com as suas palavras, sua intervenção. Inclusive, eu já queria passar a palavra agora para a Funcarte, porque eu ficarei mais feliz ainda se a Funcarte disser que o processo de tombamento está avançado, porque não é isso que eu tenho conhecimento, pelo menos posso estar equivocado, que já está há muito tempo e que já deveria ter tido um fim esse processo de tombamento. Então, como há essa preocupação, e o secretário Daniel foi em fato, que eu já tinha falado exatamente isso, parece que nós estávamos combinando as coisas sobre a importância que tem da localização, do que representa o hotel, do que representa o forte, a ponte, o aeroporto, que, óbvio, que tem situações criativas ali que nós podemos utilizar muito bem utilizado. Natal está carecendo, de fato, desses pontos turísticos, que não sejam apenas as praias, que as pessoas cheguem aqui e vão apenas buscar as praias, mas que busquem outros locais, inclusive este que está também em frente a uma praia. Então, eu queria, eu queria, eu não combinei aqui, mas eu já queria passar para a representação da Funcarte, Hélio de Oliveira, do Departamento de Patrimônio da Funcarte, porque aí nós vamos ouvir agora a palavra, inclusive, sobre esse processo de tombamento, como se encontra. Pode ser? Cumprimento a todos, boa noite, em nome do presidente da mesa, o vereador Santos Pimentel, e eu não tenho as palavras que ele gostaria de ouvir em relação ao processo de tombamento do Hotel Reis Mago pela Prefeitura de Natal, especialmente a Funcarte. E por que não tem? eu acho que as palavras do doutor Paulo Nobre colocou muito bem parte do que eu gostaria de colocar aqui. E, complementando o que o secretário de Junto falou, ele também vai exatamente de encontro. E o que é que a política que tem se trabalhado na preservação dos bens culturais do município? é justamente trabalhar os bens culturais que não têm nenhum nível de tombamento. Porque não há sentido de citar, digamos, investindo em estudo e trabalhos de tombamento em um bem que ele já está protegido de uma instância. Quando o processo chegou inicialmente, encaminhado pelo IFAC, solicitando medidas de tombamento do Hotel Reis Mago, quando começamos a trabalhar para exatamente endossar isto, foi exatamente quando a Fundação José Augusto fez o tombamento provisório. Ora, se ele fez o tombamento provisório, o tombamento provisório tem a mesma legalidade do tombamento definitivo, ele já está protegido. Então, não tinha sentido se investir em um tombamento a nível municipal quanto em uma instância superior, estadual, já com esse tombamento provisório. então, preferimos investir e estudar outros que tivessem ainda descoberto, que são muitos, e são muitos processos que tem em processo de tombamento. Agora, precisa-se saber, seu vereador, que para se tombar um monumento, e para o IFAC também, que sempre está solicitando, precisa-se ter uma equipe muito bem fundamentada dentro da instituição. Precisamos ter historiador, antropólogo, arquitetos, sobretudo, porque não se pode pedir um tombamento sem que ele esteja dividamente instrumentalizado. E para isso demanda tempo e profissionais. E se a gente for olhar a situação do quadro da secretaria, não dispomos desses profissionais todos. pedidos. Então, eu lamento não ter uma notícia para o senhor vereador, quando gostaria de ter uma notícia do avançado, do processo de tombamento da prefeitura. Porque, no momento que fizemos isso, que fizemos parecer, dizendo, endossando o tombamento feito pela Fundação José Augusto, não era mais necessário a gente estar trabalhando em cima de um tombamento municipal. porque já tem uma instância. É exatamente o que o nobre arquiteto Paulo Nobre falou, que o IFAM não foi se preocupar em tombar o reis magro porque ele já estava protegido pela instância. E o que é importante para o nosso município, muitas vezes, não é importante para o Estado. E o que é importante para o Estado, muitas vezes, não é para a União. Porque o verdadeiro bem está no município. Nós, enquanto cidadão, é que devemos preservar o nosso monumento, porque se a gente preserva o nosso monumento, ele está preservado estadual e federal. Agora, se já tinha uma instância estadual protegendo, não haveria mais necessidade de a gente estar trabalhando. Essa era a minha colocação. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço, viu, Hélio, suas palavras me deixaram mais confuso ainda. eu quero aproveitar a sua frase quando diz que o verdadeiro bem está no município. O papel primeiro é do município. O município tem que dar prosseguimento ao processo. Eu posso estar completamente ignorante e leigo aqui, mas esse processo está nas gavetas da prefeitura desde que ano? Alguém sabe aqui dizer? Desde que ano? 2014. três anos. A prefeitura agora vem dizer que não tem técnico, não tem estrutura, não tem pessoas suficientes para fazer que busquem parceria, que contrate. Tem as universidades públicas. Será que a universidade, a UFRN, por exemplo, com o conceito que tem, não se colocaria à disposição para contribuir como parceira nisso? Ou até outros órgãos de fora mesmo, de outros municípios, de outros estados? Eu, sinceramente, não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Ah, porque tem um provisório, então eu vou ficar quieto aqui. Não. É no município. O Hortais Mago é de Natal. Quem tem que dar conta disso em primeira instância, na minha opinião, é Natal, é a prefeitura. Ela não pode ficar ao missa disso, esperando as coisas acontecerem. E depois ela pega a carona. Então, me desculpe, eu posso estar realmente falando besteira aqui, mas a minha opinião, é que esse processo deve seguir e a prefeitura deve se posicionar. Contrato que tem de contratar, a prefeitura contrata 1 milhão e 25 mil para foguetão, por que não pode contratar arquiteto? É tão caro assim? Eu acho que um arquiteto, um historiador, não é tão caro assim o salário. Com certeza, não vai chegar a um milhão de reais. Mesmo que chegasse, eu preferia esse contrato do que foguetão. Eu preferia. Mas, é uma questão de opinião. Disse, eu posso estar completamente equivocado e, se eu tiver, ainda hoje, eu pedirei desculpas pela minha ignorância. Mas eu acho que é a prefeitura que tem que dar conta disso, o mais rapidamente possível. Eu queria passar a palavra para o Fabrício, pode ser? Do Instituto de Arquitetos. Pode ser, Fabrício? Fabrício, então, Amorim, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil. Boa noite. Vou cumprimentar ao vereador Sandro, com o nome do qual cumprimento os demais representantes da mesa. Enquanto arquiteto estudante de arquitetura, mais antigamente, em contato com as teorias de restauro e dos projetos e intervenções em áreas de patrimônio histórico, a gente tem contato com diversas culturas e diversos bens que foram preservados na história da arquitetura. Ao meu ver, a preservação desses bens traz para a população em geral um simbolismo necessário para o desenvolvimento e para o aprofundamento de cada cultura e de cada indivíduo, particularmente, na medida em que, preservando a história e preservando a arquitetura e o cenário daquele espaço, as pessoas conseguem se identificar com a própria essência do espaço em que eles vivem no presente. Eu quero dizer que, enquanto cada um de nós visita uma outra cidade, um outro lugar que tem preservado as características arquitetônicas, paisagísticas e urbanas e períodos pregressos, a gente consegue vivenciar uma época em que as pessoas de fato construíram esse espaço que tem importância e relevância no cotidiano de cada um. O que eu quero dizer com isso? É que preservar o hotel ou preservar qualquer outro bem dentro da nossa cidade ou de outras, traz para os cidadãos, de uma maneira geral, a reflexão do que é e do que pode vir a ser uma cidade que eu digo mais profunda. Eu não diria uma cidade que valoriza a sua história, mas que consegue trazer para o presente a própria história em si. e não construir sempre o novo e destruir aquilo que tem se guardado por um tempo. Talvez eu esteja sendo muito abstrato, mas, enquanto arquiteto, a gente lida muito com a prática e ações práticas para a mudança dos espaços. as intervenções e os projetos em si. O hotel, ele não está isolado no cenário da Praia do Meio. Ele está incluído dentro de uma área, de uma zona que o plano diretor já caracteriza como uma área de operação urbana, uma zona de operação urbana da Praia do Meio. É necessário que o projeto que venha a ser idealizado para lá tenha conexão com todo o entorno que o hotel estabelece, desde a Ladeira do Sol até o Forte dos Reis Magos, por exemplo, para que não se venha a fazer um projeto que seja independente do cenário que ele circunda. Essa audiência, do meu ponto de vista, ela precisa ter uma discussão com que a gente venha a pensar o que a gente quer para aquela região. Eu acho que a discussão de que é importante preservar, isso aí já foi superado historicamente. Eu acho que a gente precisa vislumbrar novas ideias para que venhamos a preservar o hotel e estabelecer diretrizes de ocupação daquela área. Para que o projeto que venha a ser implementado, independente de quem o execute, tenha a cara, tenha a identidade do povo que pensa ou que quer ou que deseja, como disse o colega da comunidade, o que deseja para aquela região. A gente precisa construir uma ideia de projeto. tombeamento, a gente simplesmente se atém à discussão de tombamento ou não tombamento, é importante, mas não vai ser isso que vai trazer uma ideia de renovação ao mesmo tempo que vai preservar o cenário como ele se colocou ali ao longo do tempo. Três minutos. Então, nessa perspectiva, eu imagino que a gente venha no futuro próximo a fazer outras discussões para construir essa ideia e essa identidade do projeto em si. O tombamento é importante, eu repito, não vai ser ele que vai definir o cenário que vai tomar a praia. Talvez ele faça com que a gente ganhe um tempo, com que a gente venha a assegurar a preservação. Mas, mais importante ainda, é a gente dizer como essa preservação vai ser estabelecida naquela área. Obrigado. Obrigado. Dando sequência, queremos convidar, representando o Sindicato dos Arquitetos e Urbanismo, Vinícius Galindo. Alô. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Cumprimentar a mesa em nome de Patrícia, a única mulher, infelizmente, mas ainda assim está aqui na luta. Muitas coisas já foram faladas, eu não vou repetir, mas eu vou usar o gancho de algumas dessas pessoas, dessas falas. primeiro eu queria parabenizar a Sandro por ter convocado essa audiência. Ela tem uma importância absurda, porque ela expõe uma coisa que está faltando e muito nessa questão, que é o debate. Ela trouxe, pelo que eu me lembro, de todos os momentos que eu já participei pelo sindicato na questão do Hotel Reis Magos, a prefeitura para conversar pela primeira vez. então foi muito boa a presença da Semúrbe, da Funcarte aqui. Talvez uma luz no fim do túnel, não sei, porque ao mesmo tempo as falas me preocuparam em algum sentido, o Sandro já apontou isso. Mas eu não vou me alongar na questão do patrimônio, porque eu considero que esse é um ponto já pacificado, já está muito mais do que comprovado devido ao valor do bem, historicamente, arquitetonicamente, culturalmente, etc., a despeito de muitas outras posições até surpreendentes, como, por exemplo, do Ministério Público. Mas o ponto que o sindicato vem insistindo sobre esse debate é que essa questão se trata, na verdade, de um modelo de gestão pública. Se trata de desenvolvimento urbano, planejamento da cidade. E, nesse contexto, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o descaso. Isso resume a situação no meu ponto de vista. E a gente tem descaso de, basicamente, dois pontos. O descaso dos proprietários, que abandonaram deliberadamente a edificação, não à toa ela está como está. Se alguém souber de algum tipo de construção, que se for abandonada não vai se deteriorar, patentei sua ideia, porque você vai ficar milionário. Toda construção precisa de manutenção e precisa de uso. Se você abandona e não cuida dela, é óbvio que ela vai ficar deteriorada. E aí vem o Ministério Público, vem a imprensa e um monte de gente dizer que o proprietário não pode pagar o preço de recuperar o imóvel que ele deixou. Então, assim, existe um descaso por parte do proprietário e existe um descaso por parte do Poder Público Municipal, da gestão municipal, que, em dois aspectos, um, não fez nada a respeito do descaso primeiro que eu falei, o proprietário abandona um edifício de tamanha importância numa área que já é fragilizada e a prefeitura, mesmo tendo inúmeros instrumentos, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, mencionado também pelo representante da CEMURB, prover a prefeitura de inúmeros instrumentos que poderiam ser aplicados para garantir que aquele imprede, ao invés de estar abandonado, cumprisse com a sua função social, ou seja, servir-se para a sociedade como um todo. E, na verdade, o que ele faz é o oposto. Ele afeta negativamente a sociedade como um todo, em função de um abandono deliberado, vocês lembram, não é? E aí a prefeitura também tem o descaso de não cobrar do proprietário isso. tendo vários instrumentos. O descaso vai nesse ponto do planejamento urbano e no ponto do patrimônio. O desconhecimento, olha só, o desconhecimento, a falta de informação de que existe um tomamento provisório em nível estadual por parte da prefeitura, revela esse descaso. o posicionamento é que a informação que o representante da FUNCART colocou, da falta de quadro e da falta de condições de investir em um estudo de tombamento, revela o descaso. mas, ainda assim, o IFAM, dentro do processo de tombamento, instruiu muitíssimo bem. É um documento público. A FUNCART pode ir lá no IFAM pedir e ver, pode fazer uso dela no tombamento municipal, que eu concordo com o Sandro, tem que ser feito via município, sim. O tombamento estadual é provisório e há anos foi realizado. Aí a Fundação José Augusto afirma a mesma coisa, que não tem condições, que não tem quadro. Ou seja, o que há, na verdade, é um descaso. Essa é uma palavra-chave. Agora, por que é um descaso? A pergunta é mais interessante do que a observação. O colega da CEMURB falou, estamos às vésperas, e todos devem saber, de uma revisão no plano diretor. Aquela área, não só o hotel, ela está abandonada em muitos aspectos. O hotel não é o único imóvel vazio, abandonado e deteriorado ali. Tem vários. E essa é uma prática que todos nós conhecemos muito bem. Não são só arquitetos. A comunidade sabe, a comunidade viu o que aconteceu ali na praia do meio. Não, área preta, desculpa. Na área preta. E a gente tem exemplos em todas as grandes cidades. De uma prática, de um setor, da cidade, que abandona deliberadamente um determinado espaço, para que aquele espaço tenha um caráter depreciativo, de abandonado, de que está atravancado, de que não proveu desenvolvimento, para, então, aplicar um, um modelo de desenvolvimento. Um. Que beneficia um setor da cidade. Então, essa é uma questão que tem que ser muito considerada. Principalmente, às vésperas de uma revisão de plano diretor. E a gente pode, por exemplo, ter uma situação na qual os parâmetros urbanísticos daquela área, que são bastante restritivos, sejam completamente alterados e possa ser construído uma boa viagem que tem em Recife. Eu sou de lá. E uma hora da tarde não tem mais sol na praia. E favorece só os donos daqueles grandes prédios que formam um mural que não deixa o vento passar. Ou seja, em função de um grupo que vai estar sendo beneficiado, os empresários, os donos dos imóveis que comprarem lá e que construírem lá, a cidade inteira vai pagar. Vai perder paisagem, vai perder conforto ambiental. A comunidade local vai ser a que mais vai sofrer. E aí eu me lembro de um dos momentos que a gente fez enquanto o movimento resiste ainda, que representantes de Areia Preta falaram, esse momento a prefeitura também não estava lá, infelizmente. Falaram, e tinha um morador de Areia Preta que morava lá há 40 anos que fez um relato que eu não esqueço nunca. Ele disse, olha, isso que estão falando, e ele estava falando para as outras pessoas que moravam lá do meio, isso que colocam para vocês que vai ser o desenvolvimento, que vai não sei o quê, é tudo mentira. Porque a gente que mora aqui fica atrás dos prédios, só vê os muros, não tem mais vento, não tem mais mar, não tem mais nada, e fica aí esses prédios gigantes e a gente fica sem nada. Então, a questão do Hotel Reis Magos, ela envolve patrimônio, claro. Eu repito, essa questão de valor já é consenso. Quem não atribui o valor ao Hotel Reis Magos, à edificação, ou é por ignorância, ou é por má fé mesmo, do meu ponto de vista. Mas essa questão, ela revela um problema de planejamento urbano, de definição de qual é a cidade que estamos fazendo. E é por isso que é tão pertinente o título dessa audiência. Os destinos do Hotel Internacional Reis Magos, na verdade, são os destinos da cidade. A gente vê qual é a política pública da atual prefeitura. Com o Teatro Sandoval, um bem que não é tombado, que tem valor, mas que está sendo proposto para ser vendido para a iniciativa privada. A prefeitura que deveria estar exigindo a função social das propriedades abandonadas, pega uma que é dela, que não está servindo a função social e quer entregar para a iniciativa privada. Esse é um modelo de gestão? Sim, claro. Existem diversos. Eu tenho o meu posicionamento. E existem diversos modelos de gestão. Mas o que eu quero apontar é que isso é uma prática de um determinado modelo de gestão que beneficia um setor muito pequeno em detrimento de toda a sociedade. E, para finalizar, o ponto que eu gostaria realmente de trazer é que, nesse processo inteiro, não há o debate. Por isso que essa audiência é tão importante, Sandro. e por isso que a gente precisa que você e outros vereadores tenham conhecimento da dimensão que representa esse caso, assim como do Teatro Sandoval, que, na verdade, é um reflexo da postura e do modelo de gestão que a nossa prefeitura está aplicando à cidade sem conversar com a sociedade como um todo, garantindo o privilégio e o benefício de um setor só. Esse setor tem que ter benefício? Tem também, não só ele. Isso tem que ser debatido e a cidade tem que ser feita para a sociedade toda, não para um setor apenas. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns às palavras, Vinícius. Vamos ouvir agora a única mulher presente aqui na mesa, salvando aqui a nossa mesa. Patrícia Luz, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos. Vereador Sandro Pimentel, ao quem o saúdo em nome dos integrantes da mesa e eu que todos tomo parte nessa audiência e dizer da importância desse tema e não só da realização dele dentro desta casa. Estamos na Câmara Municipal de Natal e nada mais pertinente do que este espaço para que a gente possa discutir um bem inserido em nossa cidade. Daí eu tiro já a importância dessa audiência e também já parabenizo o vereador Sandro por ter encampado essa iniciativa. Eu diria, até complementando a fala dos meus colegas que aqui já falaram, que estamos diante do complexo do Hotel Reis Magos. Como já foi dito, a larga e a farta, a gente não discute apenas o prédio do hotel, a gente discute aquele entorno. Por que aquele entorno não vive aos meus olhos sem a presença do Hotel Reis Magos? Aquela figura ícone que se instalou ali, ela é marco de toda aquela região. E eu falo isso em referência a uma coisa que a gente tem como memória, memória viva. Isso começou a fazer parte da minha vida, eu digo, quando eu tive a oportunidade de conversar com o autor do projeto, o arquiteto e urbanista pernambucano, Valdeci Pinto. ainda no ano de 2014, eu estava representando o IAB e ele me ligou para dizer da importância da bandeira que o IAB levantava naquele momento de a gente discutir a preservação do hotel. E ele já se dizia disponível e também querendo participar, inclusive contribuir com um possível projeto complementar para aquele terreno. E ele dizia daquelas características de como foi pensado o hotel. Isso é memória. A memória que ele constituiu nos idos dos anos 60, quando ele foi contratado pelo então governador Aluísio Alves, para inserir ali uma nova perspectiva para a cidade do Natal, que era voltar-se para o turismo. Isto é memória. E a gente não pode perder. A gente não pode perder o que outras cidades estão nesse atual ao ciclo de vida realçando em seus contextos, preservando as suas histórias. A gente precisa seguir este caminho. Um bem, um patrimônio, um edifício, ele conta uma história. Não só a história do que o arquiteto relatou naquele momento para mim, mas na história que ele encampou para aquela cidade e que, a partir dali, ele se inseriu naquele contexto da orla da nossa praia. Toda cidade precisa ter seu referencial arquitetônico. Ou seja, as cidades, elas precisam da arquitetura para contar a sua história. É isso mesmo. Quem conta a história de uma cidade é a sua arquitetura. Quem de nós não tem gravado em sua memória o Hotel Resmagos? Quem de nós não tem um referencial daquele prédio em qualquer parte dos idos da sua vida? Isso é um marco que a gente tem já registrado no Cidadão Natalense. Então, é essa a minha primeira fala para enaltecer a importância da discussão desse tema e também para dizer por que o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem assento nessa audiência. Nós estamos aqui para respaldar a nota que foi assinada pelos professores, arquitetos e urbanistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta nota, aliás, ela já foi objeto da nossa última plenária, onde, à unanimidade, nós resolvemos apoiar o que ali estava dito. Eu diria muito mais do que respaldar e sim ratificar, porque esse é um documento que já foi elaborado inicialmente quando a gente começou essa discussão. Essa outra nota que veio agora foi para esclarecer simplesmente os pontos controversos que são ditos através da imprensa e através do processo judicial que ainda ocorre. Então, é muito importante que a gente realce o papel e a importância do arquiteto e urbanista nesse contexto, porque nós temos esse mistério. Nós pensamos a cidade, nós organizamos a cidade, nós nos preocupamos com o patrimônio que está inserido em nossa cidade. Então, eu vim aqui também para dizer que é dever, que é papel do arquiteto e urbanista respeitar os valores e a herança natural e cultural da comunidade. e é isso que nós estamos fazendo aqui. Também é dever e papel do arquiteto e urbanista no exercício das atividades profissionais zelar pela conservação e proteção do patrimônio. Somos nós que temos a obrigação por ter a formação técnica para isto, de dizer para a sociedade qual é o conjunto de arquitetura do nosso patrimônio histórico, seja ele artístico, nacional, estadual, municipal, ou simplesmente de reconhecido interesse local. Ou seja, não importa se o tombamento não foi ainda efetivado. Para nós, o que importa é o que esse bem tem de interesse local para a cidade. É para isso que o caos está aqui, para realçar o papel do arquiteto e urbanista e dizer que nós somos parte integrante dessa discussão, dessa história, dessa preservação e, acima de tudo, dessa bandeira que nós precisamos elencar daqui para frente. Agradeço a oportunidade ao vereador Sandro, como eu já havia solicitado a ele. Eu agora me retiro para algum outro compromisso e solicito à conselheira Rosa que tome assento em meu lugar. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutora Patrícia. Sucesso no seu próximo compromisso. Com certeza o Conselho de Arquitetura vai ficar muito bem representado aqui. Mantém-se, inclusive, a presença feminina. Parabéns. Muito obrigado. Vamos, então, o último inscrito aqui, o nosso amigo representando o IAFAC. Nosso amigo Cobra. Cobra, vamos devagar, viu? Seja uma cobra mansa e tal. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa aqui em nome de todos os arquitetos, brilhantes arquitetos do estado do Rio Grande do Norte que elaboraram esse documento com muito carinho, com muito afim, com dedicação, produzindo todos, atestando todos os valores históricos e arquitetônicos do prédio do Hotel Reis Magos. e dizer, vereador Sandro Pimentel, que eu estou aqui nesta noite muito triste por ouvir aqui a Prefeitura de Ná. Feliz, quero agradecer ao senhor e parabenizar ao senhor por essa brilhante iniciativa, mas triste pela fala dos amigos, doutor Daniel e aqui, dos amigos aqui da Funcarte e da Prefeitura. Porque isso é um absurdo. Nós do IAFAC trabalhamos há 20 anos, há quase 20 anos, lutando pela defesa do patrimônio histórico de nossa cidade. E essa história da Funcarte se repete por duas décadas, que não tem no quadro arquitetos competentes, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem que ser revisto isso e essa casa tem que brigar por isso, a Câmara. Viu, secretário Daniel? Nós precisamos mudar até nosso comportamento num cargo que nós estamos. Porque falar em verdades é difícil. Não está se tratando da nossa cidade, da cidade onde os nossos filhos moram, os nossos netos vão morar. E o nosso país que está sendo destruído a cada dia por atitudes assim, por desgovernos. O prefeito Carlos Eduardo Alves, a Funcarte e a Prefeitura do Natal, ela foi provocada pelo IAFAC em 2013. E nós provocamos a Funcarte, a Fundação José Augusto, o Infam. São esferas diferentes. Temos que acabar com essa história da Funcarte e jogar para a Fundação José Augusto e vice-versa. O Hotel Copacabana Palace, que tem a mesma história do Hotel Reis Magos. É a mesma história. É a mesma história. Sabe por quê? Porque o Copacabana Palace, ele deslanchou mais, porque lá foi a sede do Brasil. Então, a história lá foi mais, mas é a mesma história. E o Copacabana Palace, ele é tombado pelas três esferas. Ele foi tombado pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. Bom, a Funcarte não se manifestou. Por quê? Em 2013, nós provocamos a Funcarte. Em 2014, eu quero aqui parabenizar ao quadro do competente Conselho de Cultura do município de Natal, na qual aqui está presente a minha amiga Ondinella. Eles aprovaram, eles se manifestaram favoráveis ao tombamento do Hotel Reis Magos. Por que a Funcarte não deu continuidade? O secretário da Funcarte e o prefeito já têm um respaldo. O Conselho de Cultura do município de Natal foi favorável ao tombamento. Nós temos aqui, senhor secretário, um documento da Câmara Municipal de Natal desta casa que tem 29 vereadores. Aqui já contém 21 assinaturas favoráveis ao tombamento. Por que o município não se manifesta? O que está faltando? O que está faltando? Poxa, isso é um absurdo. Está tristeza a nós que estamos aqui. Aqui tem vários pais de família, profissionais, todos muito desocupados. Aqui não tem... Já citaram que nós somos vagabundos, desocupados. É mentira. Nós não somos desocupados, não. Aqui é um mais ocupado do que o outro. Agora, nós estamos pensando na nossa cidade, porque nós queremos nossa cidade melhor. Nossa cidade melhor. O vereador Sando Pimentel aprovou nesta casa um requerimento cobrando da Funcarte. A Funcarte chega aqui hoje. Não, não existe nada. Não deu continuidade em nada. É um absurdo. Em 2013, nós tivemos na sede da Prefeitura, tem várias pessoas presentes aqui, uma reunião com o prefeito Carlos Eduardo Alves. E o prefeito, naquele dia, para as 25 representantes de entidades que estavam presentes, ele assegurou na fala dele para todos os presentes. Olhem, vocês estão de parabéns. Eu penso da mesma forma que vocês. E vocês podem ficar tranquilos que a Prefeitura de Natal não vai permitir a demolição do Hotel Reis Magos por ser o Hotel Reis Magos a cara da Praia do Meio. Neste momento, minha amiga Ondinella, eu fiquei até triste. Hoje eu estou triste. Porque eu pedi, aqui tem várias pessoas presentes, eu não sei se vocês lembram. Eu paralisei a... Prefeito, me dê licença um minutinho. E pedi a todos os presentes uma salva de palmas para o prefeito Carlos Eduardo Alves. Vocês lembram disso, quem estava lá? Todo mundo aplaudiu o prefeito por ele garantir que o hotel não ia ser demolido. e depois dessa reunião... Nesta reunião, o prefeito Carlos Eduardo, ninguém sabia disso. Eu não sabia, acho que ninguém sabia disso. Ele é quem disse lá, olha, eu quero dizer uma coisa que vocês não sabem. Talvez vocês não saibam. O Hotel Reis Magos tem uma dívida de 7 milhões. No meu primeiro mandato, 2004, 2008, o hotel tem uma dívida com o município de 7 milhões de reais. Em 2004, 2008. em 2013, a prefeitura de Natal mandou fazer uma avaliação do prédio e a avaliação da prefeitura que está aqui, foi avaliada em 4 milhões e 600. Em 2013, ele foi avaliado em 4,6 milhões. Em 2004, 2008, ele tinha uma dívida de 7 milhões que é praticamente o dobro. Então, o prefeito, na frente de todos os presentes, determinou o secretário de Turismo de Natal que convocasse o empresário aqui que ele ia ter que restaurar o prédio. E o prefeito, quem estava lá, estava sabendo. O prefeito, na fala dele, falava chateado, como tivesse sido enganado por esse empresário. Ele falava em tom, assim, de muito chateado. Eu quero convocar o secretário Fernando Bezerril que convoca esse empresário aqui que eu tenho que acertar isso com ele. E mandou chamar o empresário aqui, o empresário veio. Aqui está a foto, olha, a foto da nossa reunião com os 25 representantes e o prefeito. O empresário veio e aqui embaixo está a foto do hotel. Fruto do resultado dessa reunião, o prefeito chamou a atenção do empresário, ele veio em Natal, colocou a placa lá na frente do prédio. O prefeito Carlos Eduardo pediu e o empresário José Pedrosa, presidente da rede de hotéis Pernambuco, atendeu. O novo hotel Resmago ia ser restaurado o hotel Resmago. E sabe o que aconteceu? Passou-se uns dois meses, o prefeito não mais nos atendeu. A placa foi retirada e depois nós vimos o prefeito nas redes sociais e na imprensa ao lado do empresário dizendo que o prédio ia ser demolido. Todos falam isso. Nós temos que mudar a nossa concepção porque não podemos mais mentir. não podemos mais mentir. Isso tem que se acabar. Então nós queremos aqui pedir ao prefeito Carlos Eduardo que ele assegure pelo menos a palavra dele que foi dada por ele nesta audiência lá na prefeitura. Eu sei, eu sei que o empresário tem um prédio, mas hoje no Brasil nós temos que também separar o joio do trigo. Tem muito empresário bandido no Brasil, eu não estou falando que é o caso do dono do hotel Resmago, não. Mas nós vemos hoje empresário que forma um quadrilha para saquear os nossos governos em município e se desfilam na cidade de empresário de bons moços. Isso tem que acabar, vereador Santo Pimentel. Porque quem está sendo prejudicado são os nossos filhos e os nossos netos e as nossas famílias. A família de vocês que servem ao município, ao Estado e à União. Então isso dá tristeza. Que nós somos chamados sabe de quê? Deve ter muita gente na TV Câmara. Olha o louco. Mas eu estou aqui com orgulho porque eu tenho a convicção no meu coração que eu estou falando a verdade e estou lutando pelo meu município e pelo meu Estado e pelo meu país. Bom, então, eu quero outra vez aqui reforçar. O IAFAC, ele provocou a Funcarte, a Fundação José Augusto e o Infam. Então são esferas diferentes, cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu papel. Outra coisa que nós temos aqui é aqui, isso aqui foi o edital que foi feito para a venda do Hotel Reis Mago em 1977. Esse edital aqui, ele diz o seguinte, que o dono do hotel, ele não pode demolir o hotel. Ele comprou sabendo, olha o que diz o edital, da presente concorrência poderão participar firmas nacionais e estrangeiras desde que se obriguem a manter o hotel como estabelecimento de categoria internacional e não mudar sua atual destinação. Ele comprou sabendo disso. Declaração expressa de que aceita as condições gerais desta concorrência aos quais se submete de forma irrestrita. Então ele está ciente de tudo isso. Ele está ciente de tudo isso. E, vereador, o Hotel Reis Mago, é bom salientar aqui, o Hotel Reis Mago hoje, ele tem uma altura acima do gabarito. Se o dono do hotel demolir aquele hotel, ele não vai poder construir mais nada que tenha aquela altura. Então é um prejuízo para ele. Seria melhor, vereador, ele se juntar, se aliar ao município e fazer, sabe o quê? Preservar o prédio principal como foi feito com Copacabana Palace e construir anexos. Construir anexos. O hotel foi construído com recursos públicos. E o edital está dizendo aqui que não pode, ele tem que ser hotel. Então essa história, vai construir lá um shopping, vai fazer um estacionamento, não pode. Nós temos que trabalhar na forma da lei, da legalidade. E para concluir, vereador Sandro Pimentel, o hotel hoje, a história de justiça liberou para demolir? Não. Nós estamos em fase recursais. O infã saiu da ação, mas o Estado permanece. O Estado permanece na ação. estamos em fase recursais. E eu queria fazer aqui uma coisa que está dentro de mim, travada também, eu quero falar. Causa estranheza, vereador, procurador, o Ministério Público. São pessoas que nós pagamos para defender o direito da coletividade, que é o caso, a nossa cultura, a nossa história, são pagas para isso. E nos causa muita estranheza. O Ministério Público Federal, dentro de um processo que já tem lá milhões de documentos que atestem os valores históricos, arquitetônicos, para uma equipe técnica da mais competente que se possa ter, professores do nosso Estado, respeitosos professores, com doutorado, com mestrado, com PHD, que já disseram, o que vocês precisaram, nós estamos aqui para produzir. Aí a Funcarte vem para aqui para dizer que não tem um quadro. Por que que vocês não pedem? Quem não pode bancar, pede ajuda. Pede ajuda. A Universidade Federal já se propôs a isso. Então isso é mentira. Quem veio aqui dizer isso é mentira. Porque se eu tenho, eu estou dizendo, se eu preciso elaborar um trabalho, eu não tenho um quadro competente, mas eu tenho a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o que nós temos de melhor em termos de atestar documentos, que se prontificou com todo carinho, respeito e dedicação, rapaz, o que for preciso, a gente está aqui para fazer. E a Funcarte não... Então não diga essa justificativa. Ninguém é mais criança. Olha, existem duas coisas, verdade e mentira. A verdade, a mentira, não tem sustentação. E para finalizar, vereador, eu queria falar outra coisa aqui. O laudo, eles vão falar no futuro que tem um laudo condenando a edificação. Isso aí vai ser a próxima etapa que vai vir de lá para cá. Mas esse laudo do edifício, ele não condena a edificação, não. Ele aponta que os custos da restauração são altos. Mas são altos porque houve uma irresponsabilidade do proprietário que abandonou. E também da prefeitura que não fiscalizou e cobrou que ele exercesse a função social da propriedade. É uma culpa compartilhada. Então, isso também não se admite. E quando a gente erra, a gente acha que... Bom, o certo é ser penalizado. Então, que esses custos altos, ele pague. Ele pague. Agora, não pode um empresário que tem outra justificativa. É um grupo rico. Tem três hotéis em Pernambuco gerando emprego e renda para o povo pernambucano. E aqui ele tem um abandonado deixando a nossa praia feia, não gera emprego, não gera renda. E nesse processo nós temos duas partes. Uma parte está aqui. quantas pessoas estão aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tem alguém representando a rede de hotéis em Pernambuco, um empresário? Tem aqui? Isso, senhor vereador. Nem com isso ele está preocupado. Nós temos duas partes nesse processo. Uma é a cidade que está aqui representada por várias entidades. E a outra é um empresário que não está nem aí. Ele não está nem aí. Eu acho que ele tem a certeza de que ele vai derrubar o hotel. Mas eu queria pedir aqui, olha. Eu quero pedir desculpas por falar assim. Esse é meu jeito normal. E quando você está envolvido numa causa, numa questão, a gente fica assim. A gente fica assim. A gente fica assim. Porque essa causa, eu queria ver meu neto passando em frente do Hotel Reis Magos e dizer vovô, e eu dizer isso foi uma luta grande, o vereador Sandro Pimentel, os amigos professores, todo mundo. Eu queria ver os meus netos e bisnetos conversando com o neto e bisneto de vocês sobre isso. Poxa, que legal. Foi salvo o hotel. Então, pessoal, eu queria pedir desculpas por me exaltar tanto. Mas eu queria pedir a vocês, olhem, vão para casa, coloquem o coração e pensem direitinho. Vamos todo mundo dar as mãos em torno dessa causa. Viu? Então, muito obrigado a todos e um forte abraço. Muito bem, Cobra, parabéns. Eu comecei pedindo que ele falasse, fosse uma cobra mansa, mas ele disse que é o jeito normal. Eu não quero ver esse homem bravo, não. Eu vou sair de perto dele. Aí dizem que eu que sou, que conversa, chego nem perto aí. Mas cobra a vantagem porque ele fala com a alma, fala com o coração, com o sentimento. expressa aquilo que está sentindo. Eu prefiro as pessoas que falam assim do que as pessoas que escondem o verdadeiro sentimento e falam em locais inoportunos. Então, eu tenho esse mesmo conceito que eu acho que é importante preservar essa verdade de falar, mesmo que às vezes doa, às vezes a gente diz palavras que não deveria, porque a emoção sobe muitas vezes e a gente é pego, muitas vezes colocando palavras inadequadas, eu passo muito por isso, tento me policiar, mas a gente tem emoção, tem sangue e às vezes isso é normal. Quero registrar a presença de Leonardo Flor, que é arquiteto, Silvia Regina Silva, Luana Batista Leal, cirurgiã dentista, Charles Machado, Lívia Vieira Cavalcanto, que eu já havia anunciado aqui, a minha jornalista do coração, João, João, é João, é João, já, não, João, chega, me ajuda aqui, João Ailton, é João Ailton? João Milton? João Milton, obrigado, Daniel Nicolau, que está aqui o secretário, Patrícia Luiz, também do conselho, já falou, Maria, Mário Roberto, solto, que é vizinho do hotel, o Reis Mago, olha aí, conta uma aí, Almir, de Oliveira, é isso, das Associações Moradoras, acho que é esse o nome, é, escreva uma coisa difícil não, porque, ai meu Deus, baixou eu falar, é, 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 Tagino? Nivaldo, isso, porque ele é de doutor, eu não sei, Nivaldo Tagino, Paulo Henrique de Lima, Francisco das Chagas, Rodrigues, Paulo Nobre, Francisco Amorim, Fabrício Amorim, estou dizendo todo o nome aqui, porque, a gente já teve um problema aqui, é, é, as pessoas virem, sair de casa, dizer que vem para cá, essa hora, noite e tal, e aí chega que a gente lê alguns nomes, não lê outros, e aí, quando chega em casa, eu já me deparei com essa situação, de alguém ligar para mim, pedindo para eu fazer uma declaração, de que a pessoa esteve aqui, e estava tendo um problema familiar, então, vamos lá, Rita de Cássia Alves, Vinícius Galindo, já falei, é, Alain Henrique de Souza, vocês não tem ideia, pensa que é brincadeira o negócio, Anderson Castro, é, 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 Jasmar, Josemar, é isso, de Siqueira, Costa Filho, é, Azevedo, e eu acho que é Liel, algum desse, alguns já chegaram aqui, foram embora também, tá, estou dizendo aqui, estou denunciando já aqui, marcaram presença, tem uma lista de inscritos aqui, que tem cinco inscritos, é, Mário, Rodrigo, Fernando, Alain, e, Odinella, podemos fechar com esses? Então, Mário e Roberto, podemos marcar três minutos? quando eu bater aqui, que falta um, tá bom? Só aperta e solta, não, é o inverso, eu acho que é do jeito que estava ligado, pronto, só se aproximar agora. Bem, eu sou morador há 40 anos, Avenida 25 de Dezembro, ao nobre professor, eu sou o maior fiscal do Reino, há 40 anos ali, nascido aqui, pai, avô, bisavô, tudo enterrado no cemitério do Alecrim, quer dizer, essa história toda, eu conheço. Existe uma pessoa muito satisfeita com toda essa polêmica, essa pessoa chama-se José Pedroso Filho. Ele é o homem mais satisfeito e é o maior vitorioso disso. E o maior derrotado somos todos nós aqui. O Pedroso é muito satisfeito porque ele é um médico, cirurgião plástico, mora em Recife, entendeu? Ele herdou uma fortuna, deu a sorte de casar com a mulher herdeira da maior fortuna do Brasil, ou então ele tem um imóvel, uma cidade que não é dele. Ele não tem nenhum compromisso com essa cidade. Ele vem aqui, como disse o cobra, de seis em seis anos, almoça nos camarões, conversa com o prefeito, passa uma lábia no prefeito, e nós todos, porque nós todos caímos na história dele, ele bota a placa. o prefeito Canais Besteira descrever no dia 7 de maio deste ano, na Tribuna do Norte, o prefeito fez um artigo dizendo que vai ter o hotel do Reis Mar, um centro com mil vagas de estacionamento. Só quem é idiota acredita na história dessa, entendeu? Só um doido acredita que vai ter um centro comercial no Alecrim, entendeu? Quer dizer, o prefeito está vivendo no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Entendeu? Ou então, este proprietário que não está pouco ligando para esta cidade, porque ele não tem compromisso, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o nome da mulher, ninguém se encontra na rua. Sou Nevaldo Rocha, pode fazer todas as besteiras, é um homem que gera não sei quantos mil empregos no Rio Grande do Norte, tem indústria, faz isso, pode ser isso, pode ser aquilo, mas faz, realiza. O senhor Zezito Pedroso, ele comprou este hotel em 78, operou este hotel durante dois anos, modificou todo o projeto original, que o projeto original das decorações da senhora Janete Costa não tem mais nada, entendeu? E foi embora, arrendou este hotel, há 16 anos que este hotel está fechado, e este hotel provocou nesta cidade com respeito aos arquitetos, que deveriam olhar o que ele fez nessa cidade, porque ele degradou uma área nobre da nossa cidade, nas nossas barbas. Nobre arquiteto que é de Recife, se eu chegasse em boa viagem, fizesse um empreendimento em boa viagem, e abandonasse, é a mesma coisa de eu chegar aqui, botar um saco de estrume aqui no meio da sala e ir embora. O que ele fez foi isso, ele botou um saco de estrume na área mais nobre da nossa cidade. Agora, cabe a ele, se é destruir, se é preservar, o que é que vai fazer, cabe a ele. Agora, cabe à prefeitura cobrar, porque, eu moro ali em frente, a covisa não passa lá, aquilo é um antro, eu já tive chikungunya, os jabos dos cunhas todos, eu já tive, é morcego, é pombo, é, aquilo é um depósito de carro velho, aquilo é um depósito de caminhão velho ali dentro. E você pode, o saldo devedor dele, do IPTU, cabe no plano diretor, a prefeitura cobrar a cada ano 20% em cima disso. Não cobra nada. Eu já fui hoteleiro, 30 anos hoteleiro, trabalho em turismo, fui secretário de Estado de Turismo aqui há muitos anos. Com essa história toda, certo? Se o hotel vai refazer, é um problema dele, porque ele é o proprietário. Agora, cabe a ele, ele, o que é que ele faz? Ele joga no colo da prefeitura. Aí a prefeitura joga para cá, joga para lá, ele joga no colo nosso. Ele não está nem aí, ele não está preocupado. Nós estamos aqui até tarde, discutindo, ele não está nem aí. Agora, se ele, por que ele faz isso? Ele gera um emprego, bota ração de cachorro, bota lá dentro, entendeu? O que com os cachorros soltos? As pobres, o nobre arquiteto, não convive, eu vivo todo dia. O que tem de pobre prostituta, que pula o muro para usar como banheiro, e aqueles cachorros pegam? Outro dia, um homem saiu de lá de ambulância na SAMU, porque um cachorro deu um estrago nela, a pobrezinha fazendo xixi lá, entendeu? Levou um cachorro, um Rottweiler atrás dela. Então, quer dizer, o que eu acho é o seguinte, a prefeitura tem que ter uma ação de cobrança para que ele mantenha aquilo ali com uma posição digna. ele tem que ter dignidade naquele prédio. O que ele vai fazer, se ele vai fazer um hotel, um centro comercial, se ele consegue essa aprovação, isso é um problema dele. Agora, ele não tem aí. Ele está esperando, ele vem aqui de cinco, cinco anos, dá uma corda no prefeito, almoça nos camarões, vai no prefeito, a última vez, isso vai ser o central Luiz Alves. Pronto. E está confirmado, botou a placa, e a gente aqui come, engole esse negócio, e ele está esperando aquilo ali cair. aquilo vai demolir, vai abaixo, porque todo mundo sabe, eu moro ali, ali tem uma maresia, se eu não recuperar minha caixa d'água de cinco em cinco anos, ela vai abaixo. Aquele hotel, qualquer dia, vocês vão ver, caiu, arriou. A estrutura já está toda ela comprometida, exposta. Entendeu? Então, essa é a coisa que eu gostaria de dizer, que nós temos que ir atrás de cobrar. Na hora que esse homem for cobrado, receber multa, receber a covisa, receber o acervo, em cima dele, ele providencia alguma coisa. Ele fica assim, porque ele está, para ele não custa nada, não custa nada, é um jantar nos camarões de cinco em cinco anos, e ele vem aqui. Ok. Muito bem, senhor Mário, muito bem, parabéns. As cobranças, eu não sei, eu sei que as cobranças chegam na casa dos assalariados, que estão devendo cem reais, duzentos reais, aí, chega, é inscrição na dívida ativa, é, mas, é Brasil. empresário, para ser cobrado, é tão difícil, quem sabe a gente muda essa situação um dia. eu quero, não, mas, agora não, vamos, vamos escutar aqui agora, Rodrigo Alcoforado, que é, assessor da vereadora Natália Bonavides. Boa noite a todos, Todos e a todas, parabenizar o vereador Sandro, né, pela iniciativa da audiência pública, muito importante, só senti falta de historiadores e historiadoras, não sei se o vereador chegou a convidá-los, como eu fui estudante de história, convidei alguns professores para virem, mas, tem um evento hoje, acontecendo um encerramento de um evento do Departamento de História, então eles não puderam vir, quero mandar, inclusive, um abraço para todos eles, para o professor Helder Viana, que, infelizmente, não pôde vir, o que acontece, eu me senti muito contemplado na fala de Vinícius e de Cobra, o que acontece é o seguinte, a gente tem um elite muito escrota no Brasil, o cara vai para a Europa, visitar o velho mundo, tira foto nos monumentos históricos, pela Europa, passeia de ciclovia na Holanda, aí quando chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é liberar o patrimônio histórico e artístico nacional para ser vilipendiado, favorecendo exatamente a especulação imobiliária, Cobra falou na questão do plano diretor, o hotel está no limite do gabarito, está acima do gabarito, esse ano tem revisão do plano diretor, a gente já vê alguns vereadores falarem aqui sobre essa possibilidade de revisão, alguns já citando a importância do turismo, isso, eu não digo que não é importante, claro, a gente sabe que é importante, mas é bom a gente ficar ligado para entender o impacto, entender o impacto que a discussão do plano diretor pode gerar para a nossa cidade, então isso é importante, a gente ter isso em consideração, então, parabenizo mais uma vez o vereador Sandro, estou aqui repressando a vereadora Natália, que não pode estar, parabenizo a todos, me senti muito contemplado pela fala de Vinícius, e de Cobra, e é basicamente isso, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo, queremos passar para Fernando Luiz da Costa, que é presidente do Conselho Comunitário de Brasília Teimosa. Boa noite a todos, a todas, vereador Sandro, parabéns pela sua audiência, eu, igual a Cobra aqui, eu fiquei triste hoje, pela sua audiência, ouvi a prefeitura, faz muito tempo que a gente está nessa batalha, não é, Cobra? Muitas reuniões na comunidade, já fizemos, desde, acho que, três a quatro anos, reuniões, discutindo com o movimento comunitário da região leste, Brasília Teimosa, Roca, Santo Rei, Prado do Meio, Maruim, Mãe Luísa, Passo da Pata, Areado, discutindo o nosso hotel Resvaro. Eu fui um, né, que trabalhei lá, era vigilante, conheci Pelé, Zico, Flamengo, a Sessão Brasileira estava lá, e eu era vigilante dessa turma. para mim era um orgulho trabalhar naquele hotel, foi um orgulho muito grande estar ali naquele hotel, trabalhando, né, e vivendo aquele momento, né, que hoje a nossa região não veio. Prado do Meio, Prado dos Artistas, é muito bonito o nome, Prado do Meio, Prado dos Artistas, Praia do Forte, né, está lá, a Fortaleza se acabando, era uma coisa também que a gente podia ver e ver, acho que a Fundação do Augusto está tomando de volta, e paga lá, é pago, não é de graça não. Eu moro em Brasília Temosa, nasci, me criei em Brasília Temosa, né, meu filho hoje não tem esse orgulho que eu tive de vir àquele hotel, de estar dentro do hotel, chegar, chegar o artista ali, ia com vontade de ir a ver, né, eu me lembro que chegou um Zico, naquele tempo que estava no ar, hoje ele desceu, saiu do hotel, foi para a praia jogar ali com a gente, então, para mim, hoje eu não vejo isso, o hotel hoje, está lá, eu acho que essa luta nossa é muito grande, eu acho que fizemos tanta reunião, que o Cobrasco cansou de fazer reunião, e a gente está nessa luta, e essa luta é muito grande, eu acho que não é para não, entendeu? O empresário está lá em Recife, ele quer saber de nada, e aí, não gerou emprego, gerou emprego, dois empregos, um cachorro e o vigia, dois empregos que ele gerou, um cachorro e o vigia, mais ninguém, inclusive, o cachorro ia pegando cobra lá, e o vigia chegou e expulsou ele de lá, a gente fez uma entrevista lá, então, pessoal, eu vim com triste, porque a gente chega aqui, o prefeito, eu estava na audiência, bateu o martelo, estava parando, bate palma para o prefeito, lá vai bater palma, até hoje, eu estou esperando essas palmas de volta, porque não houve, ele chegou, se empolgou, disse que resolveu o problema, que você estava de parabéns, e a gente saiu lá, feliz da vida, resolveu, e o prefeito prometeu, mas não cumpriu, a culpa é nossa? Não, agora, eu acho, vereador, o senhor está de parabéns, porque a gente lutou tanto, mas nunca chegou aqui na Câmara, chegando agora, na Assembleia, chegando agora, então, a gente tem que correr atrás, eu acho que ninguém deve parar, acho que tem que continuar, a gente vai ouvir, a prefeitura, sempre que vai ouvir, é essa mesma coisa, então, pessoal, eu posso falar, estou triste, porque eu cheguei aqui para ouvir, nessa audiência, uma coisa que sai aqui, pô, sai aqui hoje, tranquilo, porque vai ter, mas não, mas, vou chegar no Conselho Comunitário, eu sou presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Natal, e do Estado do Rio Grande do Norte, já fui para Brasília, inclusive, em todo canto, quando chega o Hotel Esbago, aí vou dizer o que o hotel hoje está, estive em Brasília, estive em Curitiba, e as pessoas perguntam pelo hotel, e eu digo, eu fico triste quando eu falo que o hotel está desse jeito, então, eu agradeço a todos, vamos continuar, eu acho que, se o prefeito negou, nós temos que cobrar novamente, marcar audiência com ele, ir para a porta da prefeitura, fazer zoada, botar zoada lá, entendeu? e ele ouviu a gente novamente, o empresário vai chegar aqui, como o Copé falou, em seis, seis anos, em três, três, mas vem quando quer, eu acho que ainda não dá nem aí, mas a gente está sofrendo, porque ali, gerava emprego, gerava emprego, as comunidades ali, o ciclo vizinho ali, a maioria se empregava naquele hotel, e era muita gente que se empregava ali, muita gente criou seus filhos, através daquele emprego que estava ali no hotel, e hoje a gente não tem, a gente sofre, e você vê ali a praia, as praias ali estão se acabando, hoje ninguém vê mais nada, os bares se acabando, os restaurantes se acabando, não tem mais nada, 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 então, agradeço, boa noite para todos, e vamos continuar. Bora continuar, mas não vamos ficar tristes não, hoje a gente pretende sair daqui com o resultado dessa audiência, a audiência não é só para discutir, não, a gente precisa sair daqui com algo estabelecido, prazo, o município precisa pronunciar que prazo vai concluir o processo, inclusive eu preciso saber desse trâmite, inclusive tem uma conselheira aqui, Odinella, que pode me ajudar, porque se o conselho, e é um fato que já tem um ato, o conselho já deu o seu veredito, ou seja, já se posicionou, o que é que falta para ser publicado, preciso saber disso, que prazo a Funcarte tem, a gente precisa sair daqui com essa definição, nós não vamos sair daqui com indefinição não, a prefeitura foi chamada para isso, então nós vamos sair daqui com definição, que seja homologado, que não seja, quando abre o processo, tem a proteção mesmo, ou não tem, então essas coisas precisam ser definidas hoje aqui, não é audiência só para ouvir, ouvir, discutir, que é importante, eu pelo menos aprendi muito hoje aqui, mas para além do aprendizado, tem que ter algo concreto, e a gente pretende sair daqui dessa audiência com algo concreto, próximo inscrito, Alan Henrique, é Alan mesmo? SINARC, tu só diz, por favor, quando tu for falar aí o SINARC, quando você for falar isso aí? Deve ser sindicato, você está jogando nota, está bom, Alan? Olá, está funcionando? Primeiramente, agradecer a Sandro pela oportunidade, dessa situação daqui, eu estou aqui pelo sindicato, e eu também estou aqui como um dos fundadores do Resistir Ex Magos, e também o primeiro coordenador geral, tive que sair, enfim, por causa das minhas coisas, mas estou aqui, primeiramente destacar a excepcionalidade do hotel, apesar de já ter sido negado pela imprensa, em outras situações que nós sabemos, tanto em suas qualidades plásticas, como de referência urbana, e dentro, principalmente, do contexto histórico-econômico. A gente, não sei se todo mundo sabe, mas as pessoas aqui em Natal não tinham o costume de tomar banho de mar, e só vai começar com os americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, até 1945. E a criação do hotel tem justamente a ver com isso, responder a essa demanda crescente. Quando o hotel ficou pronto, ele virou uma atração turística, arquitetônica também, de referência regional, daí vieram pessoas de Pernambuco, da Bahia, etc., para conhecer esse hotel tão famoso, e também era uma referência em termos de interiores, e apareciam revistas, inclusive, internacionais. Ele trouxe uma série de hábitos para Natal que a gente não tinha, como, por exemplo, o hábito de comer feijoada nos finais de semana, entre todos os outros. E foi um grande marco, porque foi o que fez com que Natal começasse a ser uma potência em torno do turismo, o turismo principalmente dessa área de praia. Ou seja, o principal da nossa economia da capital é ordenada basicamente graças a esse hotel. Independente dos valores plásticos dele, ou arquitetônicos, que para mim são altíssimos, é bom a gente sempre se lembrar que a nossa economia toda tem a base com esse hotel, e outras coisas também, obviamente. Mas, tipo, ele vai ter uma relação com o contexto da via costeira, etc. E seria inegável a lógica de que ele tem que ser tombado, e ele tem que ser tombado não para ficar parado, ele tem que ser tombado para ser colocado para cima, para funcionar como uma coisa legal, restaurada, adaptada, etc. E, no meio desse contexto, a gente tem as mentiras que são contadas para que o hotel não seja ajeitado. Alguma coisa deveria ser feita. Pessoalmente, eu acho que ele deveria ser expropriado. As mentiras como essa questão de que lá tem esmolé, gente envolvida com droga. Todo mundo sabe que não tem, porque lá tem morador, tem cachorro, tem gato, pato, galinha, só falta ter vaca lá. Tem até antena da Sky na casa do Regio, se vocês forem olhar. É interessante relembrar esse negócio que o Ricardo comentou, do contrato, de que o proprietário não faz o que ele quiser. Está aqui, publicado no diário oficial, que ele é obrigado a manter como hotel internacional. E tem também aquele argumento colocado sobre a estrutura comprometida, que alguém aqui na mesa já comentou, que, na verdade, não é que ela esteja comprometida de acordo com o parecer lá, que essa área é muito cara para restaurar, o que é a responsabilidade do grupo proprietário do hotel. Mas, se eles quiserem fazer uma junta de gente que trabalha na área para dar uma olhada no estado estrutural, minha formação é indirecionada a essa área de tecnologia da construção de sistemas construtivos. Muita gente vai estar interessada para que a gente possa ter realmente uma visita de gente que quer saber, e não só de um lado da questão, com empresas contratadas. Por último, é assaltar a cadeia da empresa, e, assim como outras pessoas, cobram a medida da prefeitura. Obrigado. Muito bem, Ala. Muito obrigado. Vamos passar ao próximo inscrito, ao último inscrito aqui, a Odinélia Tagino, que é do Conselho de Cultura de Natal, Conselho Municipal. E aí eu já pedi que a Odinélia vou até dar um tempinho um pouco maior aqui para tentar explicar também esse trâmite. Porque, para ficar claro, para ficar preciso, acho que para quem está aqui já está muito preciso, especialmente para quem está em casa, tem que dialogar mais com quem está em casa. O tombamento resolve parte da problemática, parte importante da problemática, não resolve a problemática, mas é uma parte importante, porque garante, não é a não demolição. Mas, na sequência, o que todos nós queremos para os desavisados, inclusive os mal intencionados, que colocam perguntas, às vezes, porque tem comunicadores e tem comunicadores, tem imprensa e tem imprensa, a quem serve. ninguém aqui está defendendo que o hotel e os magos continue como está. Ninguém aqui, eu não vi ninguém em movimento nenhum, fui para o exército e os magos, fizemos atos ali na frente, eu nunca ouvi, pode até ter, eu nunca ouvi ninguém defendendo que o hotel e os magos continue como está. Fechado, abandonado, sem cumprir o seu papel social, desprezado, nunca ouvi. O que nós queremos é que ele cumpra o seu papel social, que ele não seja demolido e volte a ter a sua função. É isso que nós queremos. Ou eu estou enganado? Eu tenho escutado, eu escuto isso de dezenas de pessoas. Então, estou só informando aqui, que com certeza tem várias pessoas que fazem mídia, impressa, televisada, sei lá, de todas as maneiras, que estão nos assistindo nesse momento pela audiência da TV Câmara e pela importância do tema. Então, é isso que nós estamos discutindo. É o destino do hotel e os magos que passa necessariamente também pelo seu processo de tombamento para que tenha a proteção arquitetônica ali daquele prédio. Mas não somente isto. Nós queremos a sua função social funcionando a todo vapor. Odinele Atagino. Você aperta, por favor, e solta. Isso. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite que a prefeitura recebeu. Eu faço parte como conselheira do Conselho Municipal de Cultura e estou aqui como representante do Conselho. Parabenizar o senhor vereador pela convocatória e pela iniciativa de começar esse debate a respeito do tombamento do hotel e os magos. É uma luta incansável de Ricardo e conseguiu também a força trazer a Catita, conheço, acompanho o trabalho dele, desde a Fundação José Augusto, que eu também sou funcionária de lá. O Conselho Municipal de Cultura recebeu em 2014, no mês de abril, uma documentação onde já foi citado aqui por quase todos os senhores que conhecem o documento, que é um estudo dos arquitetos, de professores, historiadores, também o documento do IFAM. E quando o Conselho recebeu, deu um parecer favorável, encaminhou para o Departamento de Patrimônio, da FUNCART, e a tramitação foi a seguinte. Depois do Departamento de Patrimônio, esse processo se encaminha para o gabinete da Prefeitura, o gabinete civil, onde lá se decreta o tombamento ou não do bem a ser tombado. Então, detalhes sobre o não, a não tramitação, já não cabe a mim responder. Não, ele se encontra no gabinete da Prefeitura. Provavelmente no setor de atos ou não. Onde vai para ser publicado. Quanto ao tombamento, assegurar ou não aquele bem, acredito que a pessoa mais interessada e a quem deveria ser primeiro comunicado seria ao proprietário uma notificação de que aquele bem vai entrar em processo de tombamento. seria o caso dele ser notificado. Para ele ficar... Vai ser compulsório ou não? Ele concorda ou não? Entendeu? Então, nesse caso, se ele não concordar, mas se a Prefeitura ou a pessoa que está solicitando, e todo mundo que atestou a importância daquele bem, achar que ele deve ser tombado, então ele é compulsoriamente tombado. Isso não significa que ele não possa sofrer algumas alterações no seu entorno, não sendo na fachada, no seu interior, pode sim. Aqui, muita gente aqui, arquiteto, já falaram esse assunto, todo mundo já falou sobre isso, então não preciso me estender sobre esse assunto. Mas eu acho que, a partir dessa primeira audiência, enquanto o prédio ainda não foi, nas vias de fato, demolido, vereador, eu acho que devia ser convidado, convocado, mais representantes também do entorno, não só um representante do Conselho Comunitário, mas alguém daquela área, porque, às vezes, quando a prefeitura vai fazer uma ação em um bairro desse, também sofre a resistência da pessoa não querer. Temos vários exemplos aqui de Natal, de alguns bairros, a prefeitura quer interferir para fazer melhorias, melhorias que eu digo plásticas, que vão aparentar um ambiente melhor, não é a melhoria social. Mas as pessoas têm a resistência de não querer que se faça nada. eu quero o meu barraco. Então, é uma questão de fazer outra audiência, uma outra convocatória, onde tem um pouco mais de representantes, de moradores daquele entorno, o proprietário, o secretário de Turismo, aqui é a secretária, Cristiana Lecrim, a secretária da Semmurbe, a Virginia Ferreira. Eu acho que tem que convocar esses departamentos, essa secretária, e os departamentos de patrimônio, porque a Semmurbe tem um departamento de patrimônio, a Funcar tem um departamento de patrimônio, o IFAM tem um departamento de patrimônio, a Fundação José Augusto tem. Então, não é possível que, diante de uma plateia dessa, não consigamos sensibilizar esse proprietário, e que se mostre a ele a viabilidade dele conservar aquele bem, não na sua totalidade, mas no que for possível, e se ele tem tanto dinheiro assim para fazer um grande espaço ali comercial, ele possa, desse investimento, ser aplicado na restauração e no resto que vai dar lucro e que ele vai ter esse dinheiro, com certeza, de forma que vai retornar, talvez a médio e longo prazo, mas ele vai ter um retorno disso. E se também deve à prefeitura, esse IPTU, que nós possamos, através da procuradoria do município, acionar esse proprietário, os senhores mesmo da Câmara, também talvez façam um documento, nós que já somos funcionários, talvez não tenha essa força, mas acho que a Câmara é um poder paralelo, que ficam dialogando com o prefeito e com a procuradoria, e que possa fazer isso, que, de certa forma, esse proprietário venha a cumprir os seus deveres como cidadão e contribuir, como contribuinte. Dessa forma, esse dinheiro entrando nos cofres da prefeitura, que é uma coisa escassa, que, inclusive, atrasamos nossos pagamentos, então, provavelmente, não vai ter dinheiro mesmo para restaurar aquele prédio, já que nos falta até como para pagar a folha do pagamento. Então, eu acho que, se essa pessoa tem esse compromisso, ele tem que ter também o compromisso de cumprir com o dever de cidadão que tem um bem imóvel aqui em Natal. Então, eu acho que deve mobilizar uma outra vez, a minha sugestão é essa, não é uma solução, mas eu acho que é aperfeiçoar esse debate, apertar cada vez mais esse proprietário, trazê-lo para junto da comunidade, da sociedade, e nós, aqui representantes do município, que nós tenhamos esse diálogo com ele para chegar em um consenso. É isso. Ok. Então, obrigado, Aldenélia. Eu fiquei muito esclarecido agora, agora entendi. É por isso que, nas audiências, nós aprendemos muito. Então, ou seja, a parte da FUNCART foi feita. Foi feita, tanto que o processo não está mais lá. Está agora já na esfera da Casa Civil, vamos chamar assim, que muda de nome, eu nem sei mais agora, para publicar, publicar o ato. Então, eu acho que cabe a nós aqui marcar uma audiência com o novo secretário, que é o secretário Homero, que já foi secretário de Habitação, ele é o titular da pasta, para a gente dar um empurrão nesse negócio. Pelo que eu estou vendo, está lá, esperando. Se não há pressão, fica lá. Então, nós vamos lá fazer essa pressão, já que tem, já apareceu do Conselho Municipal de Cultura, o despacho da FUNCART. Então, seguiu, vamos dizer que os trâmites técnicos e legais que deveria seguir. Então, agora está para fazer a publicação. Então, eu queria combinar aqui com vocês todos, se é isso, o entendimento, inclusive da CEMURP, que está representada e a própria FUNCART, se nós poderemos, se esse é o encaminhamento correto, do ponto de vista de empurrar o negócio, fazer andar, marcar, e aí eu posso assumir esse compromisso, não amanhã, porque amanhã é ponto facultativo, não vai ter expediente, certamente, no município. Se não é de ponto facultativo, devia logo colocar, é feriado, porque qual é a diferença mesmo? Sim, vai ter, calma, cobra, vai ter, vai ter. A gente vai facultar aqui três minutos para a mesa, quem quiser falar. Se esse é o encaminhamento correto, que aí eu ligo para o secretário Homero na sexta-feira, peço uma audiência, aviso a todos os atores que estão aqui representados, e eu peço que cobre aviso nisso também, e a gente vai lá e reúne com ele e vê por que não foi publicado, o que está acontecendo, qual o empecilho, se a gente pode contribuir de alguma forma. É isso? Secretário, como o problema da Covisa, o problema do IPTU, quer dizer, esse IPTU daí, pelo plano diretor, ele a cada ano de atraso, ele paga 20%. Sim. Quer dizer, empresários que geram emprego, renda, trabalham para o turismo desse Estado, têm tratamento diferenciado. Quer dizer, como esse empresário gera o emprego de um cachorro e do vigia, quer dizer, ele pode ficar devendo IPTU, ele não tem suas contas bloqueadas, ele não tem nenhuma ação. Não, mas é isso. A Covisa não entra... Era que uma farmácia aqui, outro dia passou fechada há quatro dias, porque faltava o carimbo de aferimento de um termômetro. Quer dizer, lá hoje tem escorpião, o que você quiser, dentro daquele hotel. E as calçadas não existem, contorno ao lado de trás. Então, se a prefeitura cobrasse isso com maior rigidez, esse proprietário ia dar uma solução nesse caso. E não deixar esse escombro no meio da cidade, degradando toda a área. O senhor será convidado para ir conosco lá e nós vamos cobrar tudo isso. Eu estou dando um prosseguimento, estou dando um encaminhamento aqui concreto, porque tem várias etapas disso. Não é só uma iniciativa. Mas a gente precisa seguir. Se a gente não subir a escada, a cada degrau, a gente não vai chegar ao cume dela. Então, é esse desengavetamento, vamos dizer assim, essa sequência do processo de tombamento. Tem também a questão do abandono. Aí tem também a cobrança do IPTU atrasado. E tem também a função social. E aí com reforma, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Mas a gente precisa caminhar. A gente está em um passo parado. Nós queremos sair desse passo stop. Queremos começar a andar. Dário, poderia se mover uma ação. Agora teve um caso típico. Certo. Mas me permita interromper. A gente não vai discutir isso aqui agora. Não, não. Só estou dando uma sugestão que foi o caso do índio Raoni que ganhou uma ação em cima da boa. A gente vai dar essas sugestões todas, porque é a prefeitura que tem que fazer. Não adianta o senhor dizer para mim, porque eu estou convencido disso. A gente tem que convencer a prefeitura. Aí o senhor está convidado para ir lá, juntamente comigo e com a masqueira, convencer a prefeitura. O poder executivo é que tem que ser convencido disso. Então, todos nós vamos estar juntos lá. Sexta-feira eu já telefono. Quando tiver a data, eu já informo. E aí, se o senhor quiser deixar o seu contato, por favor, deixe o contato. E a gente vai lá e vamos ver, a partir dessa reunião lá, o que é que nós podemos avançar. Não adianta agora dizer para mim o que é que tem que fazer, porque não sou eu que vou fazer. Entende? Eu estou convencido de tudo isso. Tudo o que o senhor está me dizendo, eu acho que todos nós aqui estamos convencidos. A gente só tem que convencer agora a prefeitura e o empresário. No caso, o empresário, no caso, ou o convencimento pelo amor, pela dor, ou pelo convencimento político, ou pelos procedimentos legais, que tem que ser feito. O cidadão ou cidadã não pode ter parâmetros diferenciados. de alguém que deve o IPTU e é cobrado e vai para a dívida ativa, e alguém que deve também o IPTU e não vai para canto nenhum. Mas eu estava olhando aqui, os registros aqui têm negociações, têm várias parcelas pagas, aí tem decisões judiciais, está tudo aqui. Eu já disse que estou à disposição, esse detalhamento que a Secretaria de Tributação me entregou, muito bem feito, muito bem feito, está aqui à disposição, para mandar cópia ou deixe o e-mail que a gente manda por e-mail ou pelo WhatsApp. Se deixar o WhatsApp aqui agora, eu já mando agora. Só deixar, quando terminar aqui, só deixar o número, está aqui no meu telefone, já passa para todo mundo. Certo? Eu só queria saber, eu vou passar agora para quem quiser falar aqui, ficar facultado, só preciso saber o seguinte, tem algum encaminhamento complementar ou diferente deste que estou fazendo, concreto? Eu gosto das coisas concretas. Tem? Podemos, então, concordar nisso? Vai falar, vai falar, vai falar. Vai complementar. Cobra, você vai complementar. Vai complementar. Então, está facultada aqui a mesa, quem quiser fazer uso, três minutos para fazer as suas considerações e qualquer complementação que queira fazer o ajuste para aprimorar. Quem quer começar? Cobra. É, porque ele está mais ansioso, então, vamos lá. Três minutos. Está funcionando. Alô? Isso, funcionando. Bom, eu queria começar, aproveitando esses três minutos, eu queria falar aqui, eu queria parabenizar os brilhantes e corajosos conselheiros do Conselho de Cultura do município de Natal por ter elaborado esse parecer, feito essa ata, que vai ser muito importante, de muita valia para todos nós. com relação ao tombamento, viu, Andenélia, da FUNCART, na sua fala aí, eu discordo de uma coisa. Por exemplo, o proprietário, ele é, tem uma culpa compartilhada com o município nessa questão. Eu acho que a FUNCART tem que comunicar ele, até porque o trâmite obriga que deve ser feito dessa forma, ele tem que receber uma notificação. Mas, o tombamento, ele se divide em duas partes. Uma que você comunica, ele aceita ou não, se ele não aceitar, vai de outra forma, que eu esqueço o nome, é compulsório, como você disse e tal. Então, eu acho que o tombamento, ele tem que seguir. Por que não seguir? O conselho já coisou, a Câmara, na sua maioria, está entendendo? Então, eu acho que essa questão de sensibilizar o proprietário está por fora, porque ele já passou 30 anos que ele não está nem aí, como o amigo lá disse, que foi secretário de turismo, que é morador, conhece tudo. Então, essa versão, eu acho que não está certa. E quanto à dívida, quanto à dívida do prédio, ele tem uma dívida, está informando uma dívida de 300 mil reais. A prefeitura está informando isso. Só que o prefeito disse que essa dívida era de 7 milhões. Mas nós informamos todo esse quadro aqui, todas essas entidades que estão inseridas nessa luta, nós já provocamos o Ministério Público. E pedimos ao Ministério Público que nós não queremos essa dívida, como informou aí, não. Nós queremos os comprovantes de pagamento de toda a dívida, e o promotor já mandou pedir todo o processo, administrativo tributário, para que ele possa averiguar desde 1995 até hoje, até os dias atuais. Nós queremos ver os comprovantes de pagamento, queremos ver tudo isso. Para ver se realmente o município não foi lesado, ou se houve benefícios, benesses, o que houve. Então, meu amigo lá, como é que é o nome do seu amigo? Tomário, isso, né? Tomário, está... Essa questão já está posta lá no Ministério Público. Todas essas entidades já solicitaram isso do promotor, e eles estão averiguando isso. Vão ser levantadas. E não é só dívida de tributos, de IPTU, não. É todos os impostos municipais que nós estamos cobrando. Tudo. Desde 1995 até os dias atuais. E nós queremos ver os comprovantes, como se deu a quitação, se houve parcelamento, como foi isso, se foi cumprido ou não foi. Isso vai ter que ser tudo esclarecido para a população. Porque eu, amanhã, eu tenho uma dívida na tributação. Eu tenho uma dívida na tributação da minha casa. Deve ser em torno de R$ 1.500. E amanhã eu estou pagando essa dívida. Porque eu sou do município, eu tenho que pagar meus impostos, e talvez, nessa situação, talvez alguém queira até dizer, olha, ele não pagou o IPTU dele, né? Eu já estou até fazendo isso. Viu o Charles, vice-presidente do Eafá, que eu já com medo disso ser levantado. Um abraço. Obrigado, vereador. Ok, Cobra. Muito obrigado. Quem mais quer fazer uso? Pode já usar aqui. Boa noite. Obrigado. Eu vejo que, quer dizer, todas as falas aqui, elas foram no sentido de esclarecer que existe, pelo menos no nível provisório, mas já existe uma garantia de que não se pode fazer a demolição do trade. Isso é um fato, que pode até mudar mais adiante, mas atualmente, esse é o fato, que reforça, inclusive, a necessidade de que haja uma agilidade no tombamento a ser efetuado pelo município. Então, tem que se cobrar, lembrando que, normalmente, não é só o gabinete que fica com os papéis lá no ritmo mais lento, mas, às vezes, a própria procuradoria, que é chamada para opinar ou para dar algum pronunciamento, ou até mesmo para dar o formato da lei do decreto do tombamento. Então, teria que ver nesses dois pontos. A outra necessidade que eu acho que, realmente, já foi colocada também, que é muito importante, é que haja uma, digamos, uma ação, uma atenção para que se verifique periodicamente essa condição sanitária, de sanidade, porque, principalmente, em uma área que é grande, que pode ter focos de dengue, focos de... Então, essa questão sanitária e cabe isso ao proprietário. Quer dizer, verificada essa condição que não está sendo cumprida essa condição, respeitada essa condição sanitária que seja cobrada. Agora, realmente, o que estranha, é muito estranho que, primeiro, um bem, um patrimônio que foi vendido alienado, para que continuasse a ser explorado com aquela função, com aquela finalidade, sabendo-se, porque é evidente que todos sabem a importância do hotel como um ícone nesse patrimônio, e, assim, todos sabem o quanto, quer dizer, não é difícil imaginar o quanto ele seria um atrativo para o turismo dessa cidade que atualmente anda um marasmo, se a gente for olhar pelo menos, é isso que é colocado todo dia pela própria imprensa, não é difícil imaginar como ele seria um ponto alto para a visitação, justamente pelo desenho dele, pelo valor arquitetônico dele, pelo valor simbólico, que eu acho que ele seria um bom atrativo, claro, depois que, com a condição de voltar a funcionar. E a outra coisa é que teria que ser também cobrado, e isso aí, acredito que a Semmurbi é quem poderia dar uma contribuição mais imediata, é no sentido de fazer, começar a adotar as providências para que seja cobrado pela falta de cumprimento da função social, que ele tenha o uso que ele já é destinado a fazer, inclusive no contrato de venda, que ficou definido, o IPTU progressivo no tempo, e que, no caso, a partir de três anos, ou cinco anos, que deixa de ter, que o IPTU vai sendo cada vez aumentado, como uma pena, como uma pena pelo fato de não estar cumprindo a função social, aí sim caberia a desapropriação que seria automática, o próprio município passaria a ter, a partir do momento que ele cobra o IPTU progressivo, que ele determina a obrigatoriedade de uso, exige, impõe o IPTU progressivo, se o uso não for restaurado, a prefeitura, ela pode fazer a desapropriação com pagamentos de títulos da dívida ativa. Então, quer dizer, isso é a condição que o município tem hoje de colocar com relação a esse instrumento. E acho que tem que colocar exemplarmente. Se tem um local que a gente pode ser, vai ser o primeiro caso que a prefeitura vai usar esse instrumento, que existe desde 1994, no plano diretor dessa cidade. Mas eu acho que tem que usar exemplarmente como o primeiro exemplo nesse caso do Hotel do Resmar. Muito obrigada. Quem mais? Vamos lá. Três minutos. Pode apertar. Isso. Solta. Isso. Bem, como fomos citados várias vezes em relação à contribuição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu só gostaria de ratificar a nossa disposição e disponibilidade para contribuir no que for necessário. Temos participado desde o início, temos uma comissão permanente formada sobre esse tema específico, mas também colaboramos em outros processos, como, por exemplo, a questão do Juvenola Martini e outros casos semelhantes, discussões semelhantes. Agora, eu gostaria de dizer também que não é um consenso, sabe, o valor do hotel, mesmo nos níveis mais esclarecidos. A gente vê a cada parecer jurídico que tem se contraposto à preservação do hotel, uma desconsideração completa e total dos pareceres que já foram elaborados pelos meus colegas do departamento. Como eu disse, eu não faço parte da comissão, mas são profissionais que têm se dedicado arduamente ao tema do patrimônio, aos debates mais contemporâneos sobre o tema, e você vê um outro profissional, um juiz, desconsiderar completamente e até mesmo usando termos descorteses, ou seja, um total desrespeito, digamos assim, aos meus colegas. E eu gostaria de registrar isso aqui. Mas, apesar disso tudo, estamos à disposição. creio que podemos mesmo solicitar a colaboração de outros departamentos, como de engenharia civil, no caso de um, como o Alain falou, de um parecer mais isento sobre as questões estruturais, eu creio que todos os colegas estão, todos não, mas é uma grande parte estar disponível a participar desse debate, estamos disponíveis a colaborar. Então, contem conosco, estamos aqui para o engrandecimento do nosso estado, da nossa cidade, nosso país. Obrigado, professor. Desse meu lado esquerdo, tem mais alguém? Então, vamos lá. Vamos finalizar o lado esquerdo, a gente passa para o lado direito, que é o lado esquerdo de quem está olhando. Estou colocando todo mundo na esquerda aqui agora. Pode falar, é só apertar aqui. Isso. Primeiro, registrar a ausência da Fundação José Augusto, que ela deveria estar aqui. E, segundo, está aqui. Creio que você não teve acesso a... Mais perto, porque para quem está em casa, pode ouvir. Por favor. E, Ricardo, acho que você não teve acesso à documentação que foi enviada para o Ministério Público, da qual você fez parte em 2013, junto com a Fundação José Augusto, onde o doutor João Batista pede um pronunciamento da FUNCART e a FUNCART se pronuncia. E ele disse que ia repassar para todos que estavam presentes. Eu creio que você não teve acesso a esse laudo. A importância dele. Você disse que a Fundação... A FUNCART nunca se pronunciou. A FUNCART mandou para o Ministério Público, solicitado pelo Ministério Público, que a FUNCART se posicionou. Super Favarov é a tudo. Portanto, eu acho que você não está tendo conhecimento desse laudo para dizer o que você falou. Agora, também é muito fácil, pessoal, Liana, ser um provocador. É muito fácil. eu, como presidente do Instituto do Dom Missioneiro Potiguar, eu podia muito bem estar fazendo provocação, tanto em Parnamirim como em Natal. Mas eu prefiro, em vez de provocar, é somar, é fazer o que tem que fazer e já passar pronto. Se eu acho que tem alguma coisa que está precisando ser discutida e ser feita, eu prefiro fazer e apresentar do que só provocar. Provocar é a função de nós como cidadão. Mas é muito mais fácil provocar do que fazer. Obrigado. Obrigado. Pode. Acho que é melhor você ir lá, senão fica incômodo para você, Vinícius. Vinícius. Oi. Rapidinho também. Eu queria... Não é um encaminhamento mesmo objetivo, eu estou bem contemplado com o teu encaminhamento, Sandro. Mas é um encaminhamento político que, como eu falei, eu queria só reforçar da importância dessa audiência, da amplitude que esse caso tem para além do prédio e da área em questão, mas que ele seja somado numa cobrança dessa casa para com a prefeitura em cima da gestão que ela está fazendo da cidade. Isso é um capítulo de uma história que vem sendo contada e que tem outros capítulos acontecendo nesse momento, como o do Teatro Sandoval e como a da revisão do plano diretor que vem aí pela frente. Vai ser uma briga grande. O sindicato já tem procurado participar das atividades que estão acontecendo. A gente tem o entendimento de que é a mesma questão, claro que com as suas particularidades, as particularidades do patrimônio que eu estou me furtando de falar porque estamos muitíssimo bem representados nessa área, mas estamos contemplados com todas as falas nesse sentido, mas esse ponto pode ter certeza que ele faz parte do assunto da revisão do plano diretor, assim como faz parte do entendimento do que é a cidade e a quem ela deve servir e para quem ela deve ser planejada. Esse é o entendimento que a atual gestão possui e que a gente vê, como no caso, eu repito, do Teatro Sandoval Vanderlei, e da revisão do plano diretor. Então, eu queria fazer um apelo aos vereadores e à sociedade organizada que está participando, que está acompanhando essa audiência, que participe dessas instâncias, as audiências que vão surgir sobre esses assuntos e que parecem ser temas que não são correlatos, eles tratam da mesma coisa que é o futuro da cidade. O futuro da cidade está sendo decidido considerando os interesses de poucos. E os interesses dos muitos só vão ser considerados se esses muitos participarem. Então, essa audiência tem uma grande importância e eu convoco, solicito que outros vereadores façam parte dessa luta para que a gente debata o futuro da cidade, considerando todos os interesses envolvidos. Esse é o meu encaminhamento político que eu gostaria de pedir para essa casa. Muito obrigado. Vamos agora passar aqui para o nosso lado direito da mesa. Lembrar que o plano diretor começa as discussões, estamos discutindo já algumas EPAs que faltavam regulamentar. Semana passada nós tivemos reunião do Concidade, eu represento a Câmara no Concidade e no Conhabins também, e nós já começamos a votar o texto da lei da ZPA 9. Pega ali aquela área de Mãe Luísa, 10, desculpa, ZPA 10, que eu sempre confundo com a 9, que é a que pega zona norte. Começamos já a discutir, já a votar, votamos alguns artigos. A previsão, segundo a prefeitura, na última audiência que houve lá no Parque das Dunas, não, Parque da Cidade, já é o cansaço, Parque da Cidade, eu estava confessando aqui, eu saí de seis e meia de casa, ainda não sei o que é um banho, ainda hoje, duas audiências públicas, duas sessões, hoje foi o dia todinho aqui dentro, daqui eu estou tonto já. então a previsão é que chegar no final de 2018 aqui para a Câmara. Revisão do plano diretor, essa é a previsão. Eu até acho que não vai se cumprir essa previsão, acho que vai ter um retardo, mas o prefeito falou que essa é a previsão para chegar aqui. E daqui até lá, muitas discussões irão acontecer, muitos interesses, e aí vem, quando falo em plano diretor, me lembro logo da Operação Impacto em 2007, e vem essas lembranças ruins todas aí, mas a gente espera que agora a gente tenha um outro rumo. Eu quero dizer que a comissão que mais vai se debruçar nessa questão é a comissão do planejamento urbano, que é a comissão que eu tenho a honra de presidir, e nós vamos fazer um debate muito duro. e se os empresários, construtoras e tal, que são viciados, acham que podem fazer o mesmo, agora estão enganados. Só estou deixando um aviso logo aqui, bem claro, que eu me nego a participar de qualquer reunião que tenha empresário e construtora que eu esteja sozinho com o empresário. Então, já avisando que eu não vou me meter nessa. nosso interesse é o interesse da cidade. E aí, por favor, não me venha com propósito indecente, porque não vai ser muito bom. Aqui, do meu lado direito, quem? Do lado esquerdo. Pode ir. É só apertar e soltar aqui. Isso. Essa fala sobre a revisão do plano diretor realmente é muito importante porque são problemas como esse do hotel e de outras áreas como áreas de proteção poderiam e se não já deveriam estar sendo solucionadas mais facilmente com a aplicação dos planos como falou dos instrumentos como falou Rosa. Então, a gente tem um plano que foi na desenvolvido e na época referência para todo o Brasil, mas que, infelizmente, esses instrumentos não são, na prática, alguns deles aplicados. então, esses instrumentos precisam ser melhorados e, mais importante do que serem melhorados, serem postos em prática para que esses problemas, torno a dizer, venham a ser mais facilmente resolvidos, principalmente em casos que envolvem imbrólios com impropriedades privadas. A gente vê que o município, falou a colega, não tem saúde financeira para fazer desapropriações, para fazer projetos, executar. então, as operações urbanas, o instrumento da operação urbana, o instrumento da transferência de potencial construtivo, do próprio imposto progressivo, eles podem, e muito, auxiliar na resolução desses problemas que a gente tanto, tanto discute dia a dia. Era só essa atenção para o ponto específico. Ok, muito obrigado. Quem mais? É só apertar e soltar. Isso. Ok. É só, já que o Ricardo não tem mais palavra, foi cortado, definitivamente, ele me pediu um favor para ratificar aqui a verdade do que ele estava querendo colocar com relação ao FUNCART, que realmente fez um trabalho em 2014, mas que foi, esse trabalho ficou empancado na prefeitura e que até hoje não deu sinais de vida. E essa é a nossa preocupação enquanto comunidade, que esses projetos que estão aí para revitalizar o hotel saiam do papel, saiam da gaveta e ressuscitem para que o hotel viva. Essa é a nossa esperança com essa audiência, que isso aconteça, para que a gente não fique ano após ano nessa situação de audiência mais audiência e nada se resolva e a coisa fica como está. Então, acredito que o vereador Sandro Pimentel tenha esse empenho, como ele está colocando, junto com a mesa, junto com algumas pessoas da plateia que estão aqui envolvidas com esse processo e têm conhecimento do que está acontecendo e pode levar essa luta à frente. E, inclusive, tem até estudo de monografia que o rapaz tinha feito, Leonardo Flor, fez uma monografia sobre o Hotel Reis Magos, mostrando a importância dessa instituição para a vida de Natal. E queria, finalizando, colocar um convite para o pessoal da mesa, para a plateia e, principalmente, para quem está nos assistindo, que nós temos no dia 1º a nossa festa junina na comunidade, que é uma oportunidade para vocês conhecerem aquela comunidade no seu dia a dia, na sua vivência, nos seus relacionamentos. Uma festa junina onde tem aquelas pessoas que estão com o carrinho de mão com a ação do milho, isso e aquilo, são nossos comunitários que estão ali tentando sobreviver junto a um hotel que está deteriorado. Então, é uma situação muito difícil e que esperamos que no próximo ano essa mesma festa aconteça naquele mesmo local com o hotel já vitalizado. E, se vocês aqui se empenharem com isso, eu acredito que a gente possa ter um sucesso no próximo ano. Mas, fica aqui o convite. Todos vocês que estão aqui no dia primeiro, sábado, temos com essa festa junina, uma festa cristã, volto a frisar isso aqui, a gente vai procurar evitar que as músicas mundanas contaminem o ambiente cristão, para que as nossas esquadrilhas tenham esse perfil de homenagear os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro, que são os homenageados em função desse nosso trabalho. Então, fica aqui o convite para todos e agradecemos a nossa oportunidade de colocar aqui o nosso pensamento para todos vocês nessa ocasião. não, eu não estou brincando aqui no celular, não, estou trabalhando, estou marcando aqui com o secretário Homero já. É porque eu estou aprendendo com as mulheres a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre tive essa dificuldade, mas eu estou conseguindo superar isso. e eu consegui estudando aqui na Câmara, quando eu tive que fazer o mestrado, estando no mandato, e tendo que produzir texto aqui, ouvindo a sessão, fazendo a discussão, fazendo o debate, sabendo o momento certo de fazer pela ordem, questão de ordem e essas coisas todas. Aí aprendi, daí para cá, achei legal. Está marcada, então, a reunião com o secretário. ele disse aqui que o secretário está viajando, está voltando sexta-feira, ele queria marcar só depois que conversasse com ele, mas eu insisti que marcasse pelo menos uma data mais para frente, porque aí dá tempo para eles conversarem. Ele está marcando aqui para o dia 6 de julho, às 15 horas, lá na sala dele, na prefeitura. E aí, se tiver algum ajuste, alguma mudança, a gente avisa. Mas é bom, porque eu já consegui marcar aqui a data, porque quem já está aqui já sai agendado aí, dia 6 de julho, eu não sei que dia cai, quinta, numa quinta-feira, às 15 horas, lá na sala do secretário Homero, na prefeitura. Então, fica marcado. Quem quiser, acho que talvez fica mais fácil, quem quiser anotar o meu número de telefone, tanto para receber o material, como para confirmar essa audiência, uns dois ou três dias depois, eu acho que é mais fácil do que eu passar para todos vocês, se pegarem o meu. E aproveita quem está em casa também, quiser anotar, esse telefone é público, quem paga a conta é você mesmo. Então, pode usar, quem responde sou eu aqui. Só são quase 4 mil mensagens todo dia, só no WhatsApp. Eu tenho que responder. 991-28-4946. 991-28-4946. Eu prefiro no WhatsApp do que para o telefone. Aqui, por exemplo, eu estava fazendo várias coisas, inclusive respondendo mensagem. Se o telefone tocar, eu não vou atender. Então, a gente não pode atender o telefone, mas na mensagem a gente pode responder. Então, quem quiser anotar, porque já confirma, tipo, dois ou três dias antes, dá uma confirmada. E quem quiser esse material que eu disse aqui, que é o material da Secretaria de Tributação, é um documento oficial da Secretaria, em relação à dívida do hotel, é só me pedir, aqui por esse número, os que estão aqui e os que estão em casa também, pode pedir que a gente mande, que é um documento público isso, não é nada, documento reservado, não. Estou só repetindo, 991-28-4946. O secretário quer falar? Pode. Na minha fala, eu vou externar uma alegria e uma tristeza. Vou começar pela tristeza. Fiquei triste de perceber que algumas pessoas que fizeram algumas colocações essa noite não conheceram o processo de revisão do plano diretor de 2007. E fiquei feliz. Fiquei feliz porque quem participou da audiência do plano diretor da semana passada viu que nas nossas intenções e nos nossos cronogramas tem momentos de vivência que a gente está chamando a leitura da cidade para permitir justamente que o leigo ele consiga entender o que é a linguagem da legislação urbanística e dos impactos que tem. Eu digo essa tristeza porque na revisão do plano diretor de 2007, a qual eu convido todos os presentes a assistirem os DVDs, onde eu estava presente, alguns colegas aqui que eles também estavam, nós conseguimos, por exemplo, estender o perímetro de zonas de proteção ambiental, o que é uma coisa muito difícil. Se fosse uma verdade essa questão de que o mercado é quem está mandando, é difícil você chegar e convencer e dizer que você vai construir menos. Além disso, nós diminuímos todos os índices construtivos da cidade, saímos de índices aqui em Petrópolis e Tirol, por exemplo, de 5,5 para 3, 3,5, esse tipo de vitória foi exemplar para o Brasil todo. E essa vitória foi uma vitória do povo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando como parte de uma equipe técnica, eu estou aqui hoje representando o prefeito, que nos respalda, inclusive, e essa equipe é técnica. As decisões, as propostas que fazemos são baseadas em técnicas, são baseadas em ideais, e não tenho a menor dúvida. Esses ideais estão pautados no maior interesse da comunidade. Tanto é que as audiências que vão ser feitas, inclusive as do plano diretor, como exemplo, as diversas do Con Cidades, como o vereador Sandro comentou aqui, essas minutas das EPAs, por exemplo, tiveram extensiva discussão nos conselhos para garantir todo o processo democrático de discussão e de contribuição da sociedade, nos traz a certeza de que estamos em um bom caminho, estamos em um caminho realmente democrático de construção da legislação urbana e ambiental da cidade. Agora, convido os senhores a compreenderem melhor, a participarem, como os colegas já colocaram, é importante a participação, inclusive, para aprenderem e se apropriarem desse tipo de histórico e dessas conquistas que nós conseguimos. A Operação Impacto, ela foi devida justamente pela tentativa de reverter as vitórias técnicas que a sociedade impôs na nossa revisão do plano diretor, como, por exemplo, diminuímos uma zona adensável. Quem aqui já escutou falar em uma capital de diminuição de zona adensável. Nós tiramos quatro bairros da Zona Norte e Ponta Negra, um dos principais bairros da especulação imobiliária na Zona Sul. Então, é importante que a gente se aproprie desse histórico, se aproprie desse conhecimento, para que, na hora que a gente venha a discutir, a gente consiga realmente fazer avanços técnicos. Eu queria só esclarecer uma coisa, o IPTU Progressivo no Tempo, ele é aplicado a edificações onde o proprietário não demonstra a intenção de utilizar. Como esse proprietário vem abrindo sucessivos processos com a intenção de reforma, com a intenção de construção, com a intenção de demolição, a gente não consegue legalmente caracterizar que ele não está tentando utilizar o terreno. Ele não está tentando utilizar da forma como nós achamos que seria coerente para aquela edificação. Mas ele vem tentando fazer essa utilização. As fiscalizações, e digo isso porque, Chefil, pessoalmente, uma boa parte da equipe, elas são feitas de rotina. inclusive as fiscalizações em relação à parte estrutural, à parte sanitária. O problema que nós temos é que esse processo ele é aberto, ele tem um RIPTU, nós notificamos, ele não é o único, vários não sequer dão resposta. Essas dívidas, por exemplo, essa dívida de 7 milhões e outras dívidas, muitas vezes vão para a dívida ativa e nós temos que judicializar para conseguir que os proprietários façam, obviamente, o que a lei está pedindo. Há algumas, duas ou três semanas, alguém falou, está havendo uma demolição no Hotel Resmagos, acho que os senhores, alguns tomaram conhecimento, circulou no WhatsApp, rede social, mandamos uma equipe lá imediatamente, ou seja, eu levantei aqui rapidamente, tem vários processos abertos. Agora, nós temos também uma dificuldade administrativa e legal. Essa revisão do plano diretor, por exemplo, para esse instrumento IPTU progressivo e diversos outros, são oportunidades que nós temos de amadurecer e melhorar essas ferramentas para conseguir o quê? suprir essas necessidades que nós estamos enxergando aqui, essas lacunas que nós estamos vendo na hora de tentar implementar e, sim, conseguir fazer uma ferramenta legal que consiga ter efetividade. Hoje, por exemplo, nós temos uma ação onde nós estamos fiscalizando os 400 maiores devedores do município. Há uma dificuldade tremenda, por exemplo, de encontrar as sedes para fazer as notificações. Às vezes, um processo que é para durar uma tramitação legal de 45 dias, que já é extensa para algumas situações, chega a durar anos. Nós temos que judicializar, inclusive, às vezes, para localizar a pessoa para conseguir tomar uma atitude. Quem lembra do arpeje, por exemplo? O arpeje veio abaixo, é outro elemento importantíssimo do nosso patrimônio histórico. Para encontrar a proprietária no Rio de Janeiro, foi uma novela. Quando nós encontramos, ela não tinha condições e ela comprovou isso de fazer qualquer intervenção na edificação. Então, veja assim, esse acumulado de tempo e a falta de instrumentos que nos respaldem para dar celeridade na tomada dessas atitudes, infelizmente, criam essa sensação em vocês e em nós que trabalhamos diretamente nisso de frustração. Mas não é por falta de intenção ou por falta de vontade de atuar. Nós atuamos com muita vontade, com muito carinho no trabalho que temos. E falo isso realmente como membro da equipe técnica que compõe a prefeitura. Além de estar aqui, e eu sei que hoje estou aqui apresentado como representante do prefeito, que, felizmente, posso dizer de coração que nos respalda, certo? Nós temos uma boa equipe técnica formada. Obrigado a vocês e boa noite. Obrigado. Então, eu fui inventar o dono do número de telefone, um monte de gente pedindo aqui, eu já estou enviando aqui, conversando e enviando aqui. Acho que tem uns que estão aqui, inclusive. Estão pedindo, eu já mandei para vocês o dia que pediu. Eu quero agradecer, eu acho que a audiência cumpriu mesmo com o papel ao qual pretendia, qual objetivava, e eu fico muito feliz com a participação aqui, plural, bastante eclética, os discursos, o nível do debate, o discurso dos encaminhamentos também, dos aprendizados. Eu acho que a gente sai daqui com muito mais elementos, muito mais conteúdos e prontos para enfrentar esse debate, esse embate com quem pensa, com quem acha que pode tudo, que pode, inclusive, destruir a nossa cidade ou mudar o seu real papel social. estamos prontos para enfrentá-los nas lutas diárias e cotidianas. Então, quero agradecer aqui a todas e a todos que chegaram, que estão aqui, que estão aqui à mesa representados, que estão em casa também acompanhando até este momento, com certeza todos nós bastante cansados aqui, mas é por uma boa causa. Então, ficam os nossos agradecimentos e os nossos votos de uma excelente noite, quem crê em Deus como eu, que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês, que amanhã possamos descansar, os que não têm a obrigação de trabalhar, que descansem aí, sexta-feira estaremos no batente mais uma vez. Então, boa noite a cada um de vocês. Agradeço também a equipe da TV Câmara, que ficou até agora acompanhando essa audiência. Parabéns ao trabalho de toda a equipe aqui, da TV Câmara, das assessorias, das comissões também. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma causa muito nobre. Um abraço, boa noite, Deus abençoe. TV Câmara, a TV do povo de Natal.